Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow Podcast. Eu sou o Igor, cabeludão. E aqui do meu lado tem o Monarque, Zacarias. Também cabeludão. Mais ou menos. Não, cabeludão, cabeludão. Hoje nós vamos trocar ideia com o Diegão e com o Léo. Yes! Mais uma vez de novo, novamente. Novamente de novo. Presente no Flow. Os dois combinandinhos aí, de verde e fluorescente. Sem querer, querendo, combinamos. Sem querer, querendo, com o sinal da vida. Estamos aí, da mesma estilo. Curtir esse topete aí, escapando do Banela. Está saindo, está saindo, está saindo. Está maluco, é estilo essa parada aí. Nova tendência aí em Paris e Roma. Está maluco. Mas antes de continuar isso aqui, vamos falar um pouco dos patrocinadores aqui. Mas antes eu quero mandar um beijo aí para você que é apoiador do Flow. Obrigado demais aí, você que está no Apoia. Se você quer subir aqui da Twitch, obrigado pela moral. Vocês são muito foda, de verdade. Em breve esse bagulho vai ter um esquema maneiro. Estou falando em breve, é mó tempão, tá ligado? Mas agora é em breve mesmo. 13 de novembro. Não tem até data. 13 de novembro a gente vai lançar uma paradinha maneira aí, que aí você tem tudo a ver com isso. Vamos falar desse Itlag, cara, que é um serviço que melhora a tua conexão com os jogos. Então se você sofre com perda de pacote, com lag, com ping alto, com, sei lá, tu quer jogar no servidor de um outro país aí, bloqueado por IP, a Itlag talvez solucione o teu problema. Se teu problema for rota. Então é só você baixar o aplicativo deles aí no site. Você pode dar o comando, exclamação, Itlag aqui na Twitch. Ou olhar na descrição aí, baixar o aplicativo, daí você se cadastra lá. E pode testar por três dias, você nem coloca o cartão de crédito. Aí tu pode ficar lá jogando joguinho de nerd, ou joguinho da futuro, Léo. Oh, se dá. Você tá bem gamer, né? Eu vi lá o seu... Porque é maneiro, porra. É gostoso de jogar. Eu já jogava. O Blazer falou, por que você não ganha dinheiro com isso? Falei, então vamos. Por que não, né? Por que não? Já vou estar jogando mesmo? Moleque já é empresário de várias paradas, agora ele é empresário dos games. Não, ele é gamer mesmo. Ele é aquele moleque que sempre jogou videogame o dia inteiro. E tu fala, caralho, moleque, sai daí. Tá ligado? Caralho, vai andar de skate, porra. Não é que ele zerou GTA Vice City com 14 anos, 13 anos, sei lá, no computador. Aí eu fiquei, caralho, tu zerou o bagulho. Então, tipo... Tipo, na época que nós não tava nem aí. Eu uni o útero ao agradável mesmo. O útero ao agradável. O útero. Qual que é o agradável? Hã? Nada, não. Hein? Hein? Hã? O quê? Bom, baixa lá o Estileg, tá aí na descrição essa parada aí. Quem mais patrocina a gente, Igor? Fala pra mim, monarca. Ah, e o WhatsApp online? Oh, playground, hot dog, playgrounds. Yeah, motherfucker. Big ass. Big background. Ah. Man. Então, se você quiser falar assim, bem da hora, igual o Léo Stronda, mano. Não. Minha pronúncia é boa. Fuck, fuck. Fuck you. Fuck you. Tem uma música, um funk carioca que é Fuck me you, fuck me baby. Minha piroca é um G3. É, eu aprendi inglês, cara. Aprendi no funk. Aí tem uma hora que é assim, fuck me baby, fuck me baby. A lorinha é um tesão. É, tá ligado, moleque. Faça o eyes up e aprenda a cantar funk em inglês. Aí, ou também se você quiser oportunidade de emprego, o inglês é muito importante, cara. Se tu não quiser ouvir Fuck me baby, tu pode querer uma oportunidade de emprego, né? Não, é verdade, verdade. É, eu salvo. Oi? De qualquer jeito já dá uma salvada. O Diego faz curso de inglês. Tu faz? Eu fiz, na real, fiz aquele rapidinho de um ano que a gente faz seis meses. Intensivo, intensivo. Eu fiz isso, eu fiz isso. Intensivo, é. Pode crer. Ô, rapaz, vou te falar, deu uma moral, deu uma moral. O eyes up tem conversação? Cara, esse curso, esse curso específico que a gente fala do eyes up online, ele é, na verdade, um curso que é on-demand, você faz da tua casa, tá ligado? E aí tu vê uns documentários em algumas situações lá, tem uns exercícios, tudo com um professor lá gringo e tal, não sei o que. Mas esse... São videoaulas, né? É, esse não, eu imagino que não tem conversação. Não tem. É mais gramática. É, esse é mais pra tudo. Mais profissional. É, mas se você quiser conversar em inglês, tem o grupo... Mas a gente tem o grupo lá do eyes up no Discord. É no Facebook, na verdade. No Discord, caralho. No Discord a gente tinha que ter criado no Discord também, né? Pior que a gente não criou. Ah, é só criar, caralho. Vamos criar, vamos criar. Nada muito complexo. Entra no Discord do Flow lá, que já existe, aí você fica lá conversando em inglês com os caras. Eu vou entrar pra rir. Vai ser maneiro. Caralho, hoje é nerd, mané, falando em inglês. Da hora, da hora. Daqui a pouco vai ter um moleque lá, fuck me you. Vim pelo Léo Estronda, fuck me you. Quem tá aqui pelo fuck me you, pop me baby. Então é maneiro tu aprender inglês mesmo pra tu ter o mínimo de noção da música. Porque a vez que tu cantava merda, tu falava, ei maneirão, eu sou otário, eu sou otário. O cara que mandou pra mulher, eu conto já, eu acho que é vigésimo, eu acho que que eu conto essa história. Uma vez eu tava passando lá no Jaca, aí o cara tinha parado um carro de som, na época de carro de som, o cara contratou pra cantar a música lá de, ele tava meio que pedindo a mulher em namoro, pra casar, um bagulho assim, uma música maior. Aí o cara tava tocando. Fuck what I said, you don't miss me now. Tá ligado? Que é a maior música de pau no seu cu, tá ligado? E o cara achando que era a maior bonitinha a música. E a mina, ela tinha o whatsapponline.com.br? Eu acho que não, cara. Se ela soubesse o whatsapponline.com.br? Então ela casou com o cara. O whatsapponline.com.br? Ali, eu ouvi o fuck, ele falou, isso aí eu sei o que que é. Fuck you, fuck me, o caralho, eu vou que você, a Xenela vai cantar. Tá ligado, que filme? Tô ligado, mas eu não lembro qual qual filme que é mesmo. É, mas é brabo. O fuck, eu sei o que que é. É, entendeu? Ali, eu ouvi o fuck, ele fuck, eu sei o que que é. Ele tava me xingando. Fuck you, fuck me, o caralho, rapaz. A Xenela vai cantar. Aí tu acaba criando uma guerra. Não sei o que é a porra do inglês. Então se você tiver no presídio, what's uponline.com.br? Pode mandar aí, que aí as tretas você vai desenrolar fácil. O cara mandar o fuck, tu vai saber o final. Não vai saber só o fuck aí, ó. Pega a visão. E então vai lá. Vai treinar inglês no presídio aí com o seu celular, com o trabalho de rádio. Pelo anos. Pelo S. Boa. A Malu, vocês tão zoando, mas tão falando de realidade aí. O bagulho acontece. Os caras vão olhar e falam, caralho. Volta pro foco aí, Gão, vai. Caralho, foi na Fala. Bom, olha. Acabou os patrocinadores, né? Vamos parar de dar ideia pra Malu. Salve aí pra galera da Twitch que tá assistindo a gente. Estamos ao vivo agora na Twitch, no YouTube. Mas a gente dá uma moral especial pra Twitch aí. Então se você quiser mandar uma mensagem pra gente, você vai usar aí os bits, tá bom? A gente lê no máximo 15 mensagens. Começando, as cinco primeiras custam 300 bits. As cinco seguintes custam 600 bits. As cinco últimas custam 1.200 bits. Você pode se tornar um sub também pra participar do chat, que é que o chat não é uma zorra da louca. Exato. Não é a Rua Ceará. Não é. Não é a Rua Ceará. E lá no YouTube é a Rua Ceará máxima. Então... Por enquanto. Tu que sabe. Por enquanto, que lá vai virar Avenida Paulista rapidinho. Porque vai ser lá também só vai poder conversar quem tiver membro do canal. Eita. Entendeu? Entendi. Caralho. Falou, tá falado, chefe. É isso. Mas aí, se tu quiser mandar um superchat, também pode. Custa cinquentão. Demorou? Mas eu tava falando dos bits, na real. Tem um cachorro morrendo ali. Se não tá, mata ele pra ele aquela boca. É... Se quiser mandar um merchan aí, falar peck do pé aí, ou então falar de qualquer coisa aí, um anúncio de qualquer coisa aí, aí custa 5 mil bits ou quinhentão no YouTube. Tá barato. Vou te falar que tá barato. Tá barato. 5 mil bits é barato? É, eu acho que é 250 na rest. É, maneiro. Seus caras que mandam até 10 mil bits, falam, pô, tá muito barato, vamos mandar 10 mil bits. É, tem mesmo. Caralho, que bom. Uma vez um moleque me deu um donate de 2 mil iens, lá do Japão. Falei, caralho, 2 mil iens, fudão. Dá 100 reais, né? Bom, 100 reais é um bom donate. É, é, é uma pizza foda. Mas se eu ouvi 2 mil, eu falei, fudão. Mas tu vê esse caralho. Eu não sabia quanto era o ien. Aí, pois é, se tu ver 20 dólares, tu fica, pô. Mas aí, quando tu vai ver 20 dólares, é mais do que 2 mil iens. É, 20 dólares tá caro, não, mano. Exatamente. Então, minhas filhas agora estão na pera de jogar Minecraft no computador, tá ligado? Caralho, tô ligado. Aí, ô, porra, vou ver como é que é o Minecraft. Só que o Minecraft, ele é 30 dólares há 10 anos. Sim. Aí, tá lá, eu fui lá olhar, tava 30 dólares. Eu, porra, 30 dólares. 30 dólares. Aí, na real, é 60 dólares, que são duas meninas, tá ligado? Caralho, vai doer isso. Ih, aí já mudou 60 dólares, já não é mais do que era 60 dólares antigamente. Pois é. Fez em 5,50. Vai ser chato, vai dar. Vai dar uma grana. Não dá pra ir pra Disney, não. Cara, eu acho que a gente conseguiu... Vou apagar o Minecraft mesmo. É, é. Porque ela vão querer ir pra Disney. Tá ligado? Ou eu posso chegar lá nos amigos lá do Pirate Bay também. E isso, né? Do Pirate Bay os amigos fortalecem sempre, né? Precisa de nada de beat. Nada de beat, né? Usei bastante já. Pô, eu já usei muito. Todos os meus vídeos foram editados graças ao Pirate Bay, do início do meu canal. Pô, eu leio várias... Não, quem trabalha com áudio, então, tá ligado que... Nem falar que tudo vem de lá. Você vai pagar um Pro Tools aí, é complicado. Pro Tools serve pra quê? Pra tu gravar a música. Gravação de áudio. Gravar áudio. É pra gravar, não é pra tipo... Pra produzir também. Gravação e produção profissional de áudio. É a mesma coisa que tu edita vídeo, tu edita áudio, né? Ableton Live, Pro Tools. Tem vários, né? Cada um se dá bem com... Com o Base. E pra fazer os beats é onde? Pode ser no Pro Tools também. Pode ser, mas eles usam Fruit Loops, que a maioria dos beatmakers usam Fruit Loops. Brasileiros usam mais Fruit Loops. Não, os gringos também. É bom pra caralho o Fruit Loops. Mas a galera usa o Pirata aí, o Pirate Bay. Epic Rap Battles of History. Já ouviu falar desse canal? Epic Rap Battles of History. Os caras que colocam figuras da história pra batalhar em rap. Tipo, eles... Foi um canal muito famoso. Eles editam em Fruit Loops. Fruit Loops, né? Fruit Loops é muito, muito usado. Não, é muito funcional. Mas eu vejo os profissionais mais usando o Ableton Live e o Pro Tools. Pra gravar, tem que prever os profissionais pra fazer beats. O único jeito de resolver isso daí é na porrada. É, é verdade. Eu aposto no Léo. Ableton Live. Eu acho Fruit Loops pra porrada pra beat. Mas a gente conseguiu um feito histórico aqui nessa mesa. A gente reuniu o bonde da estrona, porra. Caralho, fala. É mesmo? Já tava difícil reunir. Porque é um lá, um cá, cada um com vários projetos. Mas a gente sempre se reúne. Só que... Que porra de vários vários... Pô, um lá, o caralho. Estão com projetos junto aí. É, então. Por isso que eu falo. Chega uma hora no momento da vida que a gente... Da vida não. Do ano. Que a gente se une e faz um projeto. Porque tem que ter essa porra. A gente nunca deixou cair. E estamos com o Motorhead aí. Motorhead? Não. Fala um pouco sobre o Motorhead. É, porra. O CD que a gente fez com a temática voltado pra carro. Principalmente os carros fodão, assim. Que tipo assim, porra. A gente tinha que... Na verdade, a gente misturou um pouco, né? Os carros muito fodos e os carros razoavelmente mais acessíveis. A gente botou... É, razoavelmente, né? Razoavelmente mais acessível. Comparado com a Maserati e um Volvo, né? É, é. Mas aí, onde que ronda essa música? Esse tipo fala... Pô, são os carros do sonho, né? A temática é assim. O nome do disco é Motorhead. Então, são sete faixas. Cada faixa tem o nome de um carro. Não necessariamente a gente fala sobre mecânica ou sobre o carro em si, mas... A caixa de marcha é pica, né? Olha isso. Não é um bagulho meio mega, 16, o cara. É, não é. É um bagulho mais, tipo assim... O banco de trás é maneiro pra trepar. Yeah. Isso, tipo isso, né? Mercedes, banco de trás, bota meu som pra tocar. Tu quase acertou. Essa ideia é ótima, cara. Então, tipo assim, em algum momento da letra a gente fala algo sobre o carro. Ou que a gente tá andando, ou que a mina tava querendo andar. É mais sobre o sentimento relacionado ao carro. Exatamente. A essência é estronda ainda. Que da hora, mano. Eu acho que essa é uma ideia muito boa, porque os caras são fissurados em carro, tá ligado? Sim. Eu sou fissurado em carro. Então... É, principalmente ele. A gente pegou essa visão por causa dele. Eu também gosto de carro. Inclusive, bateram no meu carro antes. É verdade. O velhinho bateu no meu carro. Eu tava falando, né? Ainda bem que não foi nada demais. Não foi foda. Nada que uns... Nada demais, pô. Nada demais. Já chegou boladão ali na porra. Vai ter no meu carro. Agora que eu não vou nada mais. Se tiver que trocar o para-choque... Qual carro que é? É a CLS 63 AMG. Caralho. Eu não sei o que é isso, mano. Se tiver que trocar o para-choque, tá fudido. Podia falar, né? É uma Mercedes. É, é, é. CLS da 9359. Mas é porque eu amo carro. Não vou falar, é uma Mercedes. Pode ser qualquer uma. É a CLS 63 AMG. É o carro que eu sonho desde que eu sou um moleque inteiro. Mas é de 2011? É de 2013. Porque se for uma Porsche de 2011, não tá com nada. Você nos vira assim mesmo, não? Caralho, me dá uma Porsche aí de 2011. Teve uma mina malucona aí. Então me dá isso, pô. Me dá esse Porsche aí, pô. Ela bombou, ela bombou. Porque ela ficou muito puta com o cara que deve ter rodado fora nela. E ele tinha um Porsche de 2011. Aí ela falou, é, Porsche de 2011. Menina que quer pegar o cara por dinheiro, não vai pegar um cara que tem uma Porsche de 2011. Vai pegar um cara que compra o carro do ano, na hora que ele quiser. Ah, sim. É, um Fiat Argo 2019. Tá bom, porra. Mas eu fui ver quanto que custa... Meu Porsche, não. É o Palio novo. É, o porra. Eu fui ver quanto que custa um... Então, eu fui ver quanto que custa uma Porsche de 2011, custa 4 milhões de reais. Que isso? Não, não existe, não existe isso. Tá maluco, cara? Eu acho que era uma Porsche... E 4 mil, na Porsche de milhão, comprou 30 da Maserati. Não, mas eu acho que era uma Porsche de 2011 específica que ela falou. Não, não, não. Mas é que acontece. Tem uns carros que, por exemplo, se tu for ver um... Também não sei. Também não sei. Eu sou leigo de carro pra caralho. Tipo, um Porsche caído em P6, o caralho. Não, acho que era esse Porsche, 2011. Um Porsche caído em 2011, o S, você paga 220, 250 mil no máximo, estourando, ué. Ah, então a mina tava certa. Tô brincando. Caralho. Bom, 250 mil num carro... Aí tu mete um Evoque, né? Eu não piro nesses carros, não, cara. Tu prefere um Evoque do que um Porsche? 2011? Evoque dá pra pagar mais caro, não? Não, não é maluco, não. Eu compro o Porsche 2011. E a Evoque 2016? Eu tô afim de comprar um GTR 2005 pra poder mexer, que é lindo, eu gosto. Eu não ligo muito pra essa porra de carro de ano, tá ligado? Eu gosto do carro em si. Pô, se ele não tiver fodido... É, lógico. O cara cuidar bem, né? Se for... Se tiver esticadinho... Único dono. O único dono é o barco. O único dono, sem avarias. Porra, se for coroa, morar na zona sul, valeu, porra. Carro de mulher. Você também... Carro de mulher. Eu falo, puta, eu não vou comprar esse carro. Não, carro de mulher que... É cancelada aí, cara. Eu tô brincando. Depende, né? Perda mesmo, mano. Margulha não dá pouquinho. Se for automático, tá tranquilo. Não, eu não falo nem de maldade. Eu falo por experiência própria. Minha esposa, por exemplo, cara. Ela só... Cara, ela me... Como é que ela me fez? É que assim, eu tinha um carro manual e um carro automático. O carro... O meu era o automático e o outro era o dela. Manual. Cara, ela começou a usar só o meu. Aí eu vendi o outro e comprei o outro automático. Mais fácil, mais fácil. Minha irmã, nunca mais comprei carro. Depois que tu dirige o carro automático, você não quer mais ser o manual. Exatamente. Exatamente. E no trânsito? Morra, morra, causada. Porra, a embreagem, o caralho... Moleque, pra quem dirige, porra, que gosta de pilotar e o caralho, ultrapassar... Beleza, mas... Mas, porra, aqui em São Paulo, aqui, porra, dá 50 mil. O cara, dia a dia, tu fica como? A embreagem, moleque, começa a dar aquela dorzinha no peito do pé em cima. Caralho, de tanto soltar a embreagem, caralho. Meu carro, eu tenho uma frescura que eu acho que eu nunca mais vou conseguir viver sem ela. É assim, ó, eu coloco ali o piloto automático e aí ligo o bagulho dele ficar dentro da faixa, tá ligado? Caralho, moleque, tem carro bolado, hein? Aí ele fica... É um Fusion. É um Fusion? Qual ano? 2018. Caralho. Aí ele anda dentro da faixa, ele acelera e freia sozinho. Que isso? Não tem que fazer mais nada. Isso, sério, mesmo? Caralho. Mas ele freia porque ele vê o sensor do carro na frente e ele, que isso, só tem piloto automático. Caralho, já tem isso no Ford Fusion? Muito foda. O carro estaciona sozinho, meu irmão. Não, isso o meu tem também, mas, porra, andar na faixa no Brasil? É, é raro, é difícil. Ele anda na faixa? Ele anda na faixa. Sério? Eu sou um Tesla? É diferenciado, se eu não sou... Não, não é tipo um Tesla porque, assim, não é qualquer faixa. Entendi, tem que ser uma faixa da hora. Tem que ser uma faixa maneira, é. Entendi. Se tiver meio falhadinho, ele vai reto. É, é. E também, assim, não tem... Ele não faz curva, ele só se mantém dentro da faixa, tá ligado? Ah, ele não faz a curva pra tudo. É, não faz a curva. Aí já quer demais, né, gente? Mas o Tesla, moleque... Faz curva, faz curva. Nas avenidas, né, nas avenidas grandes, você pode dormir. Aqui no Brasil também, cara. A gente tava andando aqui no Tesla do Rolandinho. O Rolandinho me mandou, mano. Mas na avenida, Pica das Galáxias ali. Pica das Galáxias. Que tem a faixa totalmente... É, é, é. É, é. Na Bandeirante tá fudido, vai reto no posto. Mas aqui, moleque, a gente andando aqui nessas ruasinhas aqui de dentro, aqui, o carro, ele identificava saco de lixo na rua, assim, a placa de pare. Isso. E aí ele parou na placa de pare, tá ligado? Teste. Teste, mano, é. Muito louco. E o carro, moleque, caralho, absurdo. Parece um... A gente vai no banheiro rapidinho. Vai lá, vai lá. Parece uma montanha russa. Quando ela... E o carro faz assim. Cara, aceleração insana. É de 0 a 100. Qual modelo é? É o P100? É o modelo 3. É o Model 3. É o Model 3. Performers, que é o Model 3 mais pica que tem. Tô ligado. Cara, é 0 a 100 em 2 segundos. Inclusive... 2.5 segundos. 2,5. O Tesla vai lançar... Já lançou, né? Mas ainda não tá em revenda de linha. O Roadster, que é o carro mais rápido do mundo. 0 a 100 em 1.9 segundos. Caralho, cara. Elétrico. Nossa, cara. Eu vi, eu vi. Eu sou o defensor do... Do elétrico? Do caneco. Do V8, do V8, do Básco, do quê. Mas eu tenho uma curiosidade de dirigir esse carro, velho. Cara, eu acho que o Tesla... Tu é fã do Elon Musk? Sou fã pra caralho. Pra mim, o Tesla, ele mostra qual é o futuro dos carros, tá ligado? É e Tron, né, o bagulho. É, mano. E eu sou muito pirado no futuro. Eu tô com um pontinho do dedo, assim, no futuro, que o meu é híbrido, tá ligado? Você já percebeu quantas palavras em inglês a gente falou que sem saber, sem perceber? Ou asaponline.com.br. Tá lá, o cara... Pô, mas eu falei híbrido. Ah, inclusive a gente tem que fazer uns... Você falou híbride. Não, eu falei híbrido. Tu que tá bêbado aí, cara. Mas eu falei Roadster. É, nossa. Hello, Musk. Hoje em dia, o inglês é... Daqui a pouco o monarca solta uns mindsets. Não, eu falo inglês toda hora aqui. A inglês é muito importante. Eu nem sei falar inglês, assim, muito bem. Não fiz o WhatsApp online. Vou fazer, vou fazer pra melhorar o meu inglês. Tem que fazer, né? Né? Mas por outro lado, tem que ir no médico e não vai, né? É verdade, né, cara? Bom, voltando ao assunto. Que era qual? Que era o novo álbum do Banastrona, que são os carros. Boa, boa, boa. Caralho, a gente foi longeão, velho. É assim que é bom, assim que é bom. Então tem a música Maserati e tem a música Evoque. Maserati é o mais caro do mundo, não é? Um negócio assim? Não. Ele é caro pra caralho, não é? Rose Royce é mais caro, né? É, Rose Royce. Mas a Maserati é papo de milhão, qualquer Maserati. É bem caro, é uma marca muito cara. Mas, assim, depende do modelo do ano também, entendeu? Uma Maserati Gran Turismo 2011, 2010, você compra por R$400, R$500 mil. O bicho é bonito, filho, imponente. Não, ele chega à presença aqui, caralho. É diferenciado, é difícil de você ver. Você não vai ver em qualquer lugar, entendeu? Eu ganhei o Tridente e o Poseidon na frente, assim. Quando eu queria comprar um carro lá em Curitiba ainda, eu comecei a procurar e tal, eu vi uma loja lá que tinha dois Maserati dentro. Fiquei assim, caralho, quanto que é isso aí? Aí ele, cara, isso aí não é pra vender não, isso aí é do dono. Caralho, só bota aqui só pra, nego, perguntar igual você assim. É bem caro e é bem raro, tá ligado? O problema não é nem comprar, é manter, né? É difícil manter, por quê que é difícil manter? Porque, mano, por exemplo, isso aqui. Se você, porra, arranhar ou quebrar um para-choque de uma Maserati, não é uma marca que tem fabricação brasileira. E não é fácil de achar também lá fora. Tanto lá fora quanto aqui é difícil de achar. Então, pra você importar um... Primeiro você tem que achar alguém que importe ou importar diretamente na Maserati. Vai demorar três meses pra receber um para-choque de 50 mil reais um para-choque. Caralho, tá maluco, moleque, dá não, não. É por isso que eu tô bolado com o meu carro, com o cara da porrada. Vai ter que trocar o para-choque não, fé, irmão? Fé, 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 rajada de ferro. Vai, não vai, vai, vai. Mas além de diamante... É isso aí, falei pra ele, tô acostumado com essas coisas. O para-choque não é de ferro, é... Acrílico? É, sei lá, não sei o que, irmão, não é de ferro. Não, mas dá pra consertar, Leozinho, fé em Deus. Dá sim, mas. Tomara que não seja de fibra de carbono. Porque as portas, no meu caso, são fibra de carbono. E é mais caro a fibra de carbono? Muito mais. Oh, grande. Três vezes mais. Grande. Grande. Grande e pequeno homem acabou de chegar aqui. Caralho. Ô, maneira essa tua roupa aí, Mané, cabe no meu sobrinho. Começou o bullying, começou o bullying. Magabundo é foda, né? Magabundo não perdeu. Não pode perder, ó. Perder a oportunidade, 20 e 50. Tem um que mora aqui comigo também, te mostrou por cima. É. Porra, meu de sujeito. Só que é careca. Que doideira, né? Na minha área eu tomava três tapões, pra ficar esperto logo, né? Tu mora onde, lá no Rio? Em Niterói. Ah, tomava nada. Ela tomava seu su, rapaz. Tomava várias tapas. Fala aí, pegói, chatão. Fala de caô, rapaz. Eu sou carioca. Carioca é o caralho, rapaz. Tomava várias tapas. Porra, até Niterói é esse, filho. Mas ele nasceu em Copacabana. Morei em Niterói, morei em Maricá. Minha mãe mora lá e eu tô agora na glória. Moleque, eu sou mó nômade. Eu tô na glória porque o estúdio é lá. Eu sou mó nômade, viado. Você não pode falar nada que São Paulo também toda hora é lá e cá do caralho. Um tá aqui. Não, mas o Igor é carioca. Eu sou carioca. É, não, tô ligado. Mas aqui, vivendo aqui... Moleque, um tá aqui na hora. Não, eu mudei pra não sei aonde. São Paulo toda hora. É que eu acabei de mudar pra São Paulo também. Pouco tempo. É, eu morei em Curitiba há quatro anos e eu vim pra cá tem três, quatro meses, por aí, alguma coisa assim. Ah, então tá tranquilidade. Mas é de onde, então? Lá no Rio era a zona norte pra caralho. Agora vamos ficar comparando o background. É o tamanho da piroca em Carioca. Vamos ver quem é mais fudido, cara. Não, eu sou. Ganhei, já ganhei. Nem começou, já ganhei. Cadê? Cara, eu morei no Rocha muitos anos. Depois eu morei no Jacaré. Caraca, cria. E por último eu morei no Sampaio. Eu sou cria. Ai, chegou o Natal, hein, chefe. Natal. Ai, chegou o Natal. Não deixa eu ver não, não deixa eu ver não, acho que não dá pra ver. É, dá lá pro amigo ali. Essa porra pra lá. Chegou o Natal. Mas deixa eu ver ali bonitinho, depois, tá ligado? Caralho, embestiou a sala essa porra desse time. Olha, caralho, que maravilhoso. Faz o Temac aí. Faz o Temac. É, o Temaquinho, né, pô. Que a gente tá com o... Porra, o Temac é lindo, gente. Porra, bom, voltando ao assunto. Pelo terceiro mesmo, vamos lá. Aí tem a faixa Volvo, tem a faixa Maserati, tem a faixa... Mas é por marca, então, de carro? Não é por carro específico? Não necessariamente. Tipo, Evoque é um carro. É um carro específico. Maserati é uma marca. Qual é a pira da música do Evoque? A Evoque, a gente faz... É carro de playboy, né, vagabundo de noitada. A gente fez um bagulho meio noitada. Mas a Evoque, a temática da música Evoque não tem a ver com isso. A temática do Evoque tem a ver com a que a gente fala que um moleque x-novô, que tá tentando fazer uma invertida... Ah, é, porque ele fala um bagulho, eu falo outro. Não, você fala a mesma coisa. Não, eu falo de noitada, né? Mas você dá a temática do porquê que o cara quer extorquir a gente, entendeu? Ah, tá, verdade, verdade. Caralho, tem toda uma história, então, dessa música. Sim, sim. É um enredo, né? Foi um álbum que a gente construiu, assim, mais ou menos... A gente ficou desenhando ele há um ano, quase. A gente ficou parado um ano sem show e nem nada, pensando no que a gente ia fazer. Então, a gente foi construindo uma música. O mais difícil é tu achar o conceito do bagulho. É o conceito, é. Porque escrever é fácil pra gente, assim, que tem muitos anos já de coisa, de carreira, mas você achar um conceito, sabe qual é? A gente sempre fala isso, quando a gente vai pro estúdio, quando a gente vai escrever uma música, se você escreve uma música do zero sem um tema, sem um conceito, é difícil demais, porque é muitas ideias, você não consegue falar sobre algo. Quando você tem um conceito, a gente chega e fala, pô, escreve uma linha aí que você se inspirou, vou escrever uma linha que a gente se inspirou. A gente compara uma linha com a outra. É o que você falou? Ah, eu falei sobre a mina que deu um rolê e me esqueceu no ponto de ônibus. Às vezes a gente dá um papo antes, né? Às vezes a gente fala, aí, tô falando assim, ó. É, eu tô falando sobre um ressentimento que eu tive com o carro, que botaram... No caso da Evoke, foi realmente isso. Tinha um pessoal aqui em São Paulo que queria fazer uma invertida comigo, que achou que eu tava vendendo umas paradas ilegais, e botaram um rastreador embaixo da Evoke que eu tava andando, pra poder saber onde eu tava indo, pra poder me grudar com as polícias, pra poder me extorquir, tá ligado? Aí, olha lá. A gente é alta estreta, daria um filme. Exatamente. Que porra é essa? Aí eu resolvi esse plano antes, tá ligado? E posteriormente isso, aí eu escrevi uma letra sobre isso, sobre um cara que tava andando comigo, que queria me extorquir, que ia fingir que é meu amigo, botar a droga no meu carro, pra polícia me travar e pegar a droga sem eu saber que tinha ali dentro, e me extorquir. E pedir, sei lá, um milhão, sei lá quanto dinheiro, pra não me prender, tá ligado? Então eu descobri isso antes, por causa de uma escuta do meu primo, que é delegado do DENARC, Departamento Antidroga aqui de São Paulo. Pera, que agora eu não sei mais o que é a música, o que é real. A música é real. Não, tá tudo real aí, quem tá falando é real. O bagulho doido, o Leozinho quase foi... Que porra é essa, moleque? O bagulho armado pra ele, sim. E eu escrevi sobre isso, entendeu? Aí eu trouxe... Não, mas como é que tu suspeitou? Pra gabarça. O bagabundo deu a planta pra ele depois. Então, esse moleque... Antes de acontecer. Esse moleque já tinha um histórico de fazer essas merdas, entendeu? Aí a polícia tava investigando ele de um caso de um brother meu, que eu não vou falar o nome pra... Que também ele tava tentando extorquir esse meu brother também, envolvido também com fisiculturismo. E numas conversas que eles estavam grampeando sobre esse brother, de uma investigação, eles ouviram o meu nome, que o cara tava tentando fazer comigo. Aí o cara me ligou e falou, Léo, você tá onde? Falei, tô no restaurante aqui, tô no Bravo. Então não sai daí, não atende ligação que eu tenho que te encontrar. O Paulinho, entendeu? Da Denarck. Aí ele foi lá, me encontrou e falou, Léo, esse malandro aqui tá fazendo isso, isso, isso. A gente tava grampeando pra uma outra parada, a gente ouviu sua. Ele acha que tu é envolvido com venda de alguma coisa. E vai te grudar, vai chamar você pra ir treinar com ele. Vai botar droga no teu carro. A polícia vai te grudar com o rastreador. E vai achar a droga e vai te extorquir, entendeu? Então esse é o plano. Então não encontra com esse moleque. E eu falei, porra, ontem ele me mandou mensagem à noite me chamando pra ir treinar e tal. Só que é um moleque que eu não sou brother. Um moleque do nada apareceu. Vamos treinar e o caralho, vamos dar um rolê e tal. Eu sei o que, entendeu? É que tu via, rapaziada. Que doideira, mulher. A sorte é que eu sempre sou pé atrás com todo mundo. Ainda mais, porra, um macaco velho dessas porras. Então eu não dou muita moral pra essas paradas, sim. Só que é meu fechamento mesmo que eu colo, porra, de noite e tal. Fazer essas paradas. Nunca sair sozinho. Tu nunca vai me vendo um rolê sozinho, panguão. Pagando de lock. Sempre tô com a rapaziada, é lógico, pô. É malandragem. Porque a gente é carioca também, né? Pô, a gente não veio... A gente não era playboy. A gente veio de uma parada que tinha que ter uma visão a mais, tá ligado? Eu vim do Catete, da Tavares Baixo, tá? Eu te falei na última entrevista aqui. Diego é do... Eu não vou falar de onde eu vim que o Nego vai me tirar de playboy. Mas eu sou de Copacabana, mas morei em Maricá há muito tempo. Na Copacabana, que rua lá, que rua? Na Santa Clara. Porra, do lado do Tabajara, pô. 303, apartamento 507. Deve tá morando na Coroa lá, que deve tá puta comigo agora que eu te falei. Mas aí. É, eu mori até os 13 anos, assim, 14 anos lá. E depois fui pra Maricá. Olha que doideira. Maricá, região dos lados. Pô, pensei que tu morava na Praia do Júnior, não? Caramba, não morava. Só ia lá de Marola, porra. Só ia pra Ajeção, não. Mas criança... Não, porra nenhuma. Criança, fazia nada lá. Sabia nem que era Praia do Júnior. Eu via as puta na Praia de Copacabana. Ficava, caralho. Sabia nada de Praia do Júnior. Mas aí, ó, conheci Léo e Maricá, que ele era da Tijuca e foi pra Maricá também. Eu nasci no Catete, na Tavares Bastos. Não existe a Mons da Estrona. Mudei pro iniciozinho ali da Boca do Turano, na Tijuca. Então, porra, envolvidão com... Envolvido não, né? Que nunca fui envolvido. Conta por que você saiu do Catete. Eu já contei isso aqui, não? Ah, já contou, então já. Não, acho que eu não contei, não. Porra, porque os caras invadiram a casa dele e falou, irmão, rala. Os traficantes invadiram a minha casa, porque minha casa era uma casa numa posição boa pra eles e usaram o porão da minha casa pra estocar arma e droga. Caralho. Sem ele saber. Sem a gente saber. Ah, que deideira. Caralho. Aí meu pai descobriu, foi lá falar com os caras, aí o pessoal achou que meu pai era polícia, sequestraram meu pai, mata ou não mata, mata ou não mata. O moleque, o bagulho, o pai dele tem cara de polícia mesmo. Tem, mas o meu pai é tranquilão. Não, tranquilão, mas tu vai olhar... Caralho, não, tu não botou essa porra, não. Não, não, não. Não botou, não. O bagulho é de verdade, irmão, o bagulho é de verdade. Aí, tipo, a gente passou um perrengue, porque eu tinha meus 10, 11 anos e eu vi meu pai sendo arrastado na rua, assim, pro mato pra matar ele, tá ligado? Ele chorando, pedindo pra eu cuidar da minha mãe e eu vendo meu pai sendo arrastado por um bando de bandido. E daí eu saí do lado dessa casa, porque por acaso ele ouviu os caras falando com o dono do morro, ele lembrou o nome do dono do morro, que era um filho de... O pai dele desenrolou legal, o pai dele era bom do desenrolado, então não passou de otário. O dono do morro era filho de um cara que morava lá há muito tempo, que meu pai conhecia o cara, entendeu? Então, tipo, ele falou, eu sou morador e tal, os caras foram confirmar antes de matar ele, confirmar com o dono do morro e chamou, o dono do morro desceu pra... desceu perto, né, que era do outro lado do campo de futebol. Foi lá ver no mato quem era, ele falou, porra, não, é o Aurélio, pá, solta ele, não sei o quê, é morador mesmo, não é polícia, não, não sei o quê. Aí voltou pra casa e ele falou, pô, fica tranquilo, amanhã a gente vai vir tirar tudo da tua casa, não vai acontecer mais nada. Mas meu pai, porra, é um maluco vividão, né, meu pai falou, pô, mano, você tem 22 anos, você é dono de um morro, hoje é você, amanhã, outro cara que não me conhece e foda-se, eu tenho dois filhos e criança, minha mulher e o caralho. Ele, não, relaxa e tal, meu pai, tipo, meio que fingiu que aceitou a ideia, abraçou a ideia, quando ele saiu, a gente encheu tudo de saco, saco de lixo de roupa e meteu o pé, tá ligado? No mesmo dia, assim. No mesmo dia. Caralho. A gente dormiu o primeiro dia no carro, os dois primeiros dias no carro, aí o meu padrinho, que é o Davi, que é dono de uma academia no Catete, por isso que também eu sou envolvido com esse lance, que meu pai também é professor da academia dele, aí ele tinha um kitnetzinho, a gente foi morar de favor no kitnet um tempo, aí depois eu fui pra Tijuca, aí eu fui morar perto do, na boquinha do Turano ali. Ah, caralho, que sinistra essa história. É, mas quando tu mete o pé de um lugar que vagabundo te expulsa meio que na marra, não te expulsaram, mas, pô, vão ficar botando o bagulho no teu, tu tem que sair, a primeira coisa que tu arruma é, vamos lá, é um bagulho na Tijuca ali, na boca do Turano. Claro, claro, não, não, mas, pô. Mas sinistra a história, né? Mas eu acho que seu pai fez o certo, mano, eu também seria correto aquela porra. Ele ia desenrolar, assim, ó, Aurélio, mano, papai, Aurélio, tu é bravo. É, seu Aurélio. A Aurélio é bravo. Você é um ídolo pra mim. Ele é bravo. Tá porreto. Aí depois ele meteu o pé pra Maricá. Aí o meu pai, a gente ficou morando um tempo na Tijuca. Aí vem a parte boa. Aí meu pai juntando grana pra comprar uma casinha no interior, que ele já não queria mais cidade grande por causa desse trauma que tinha acontecido. Então ele comprou uma casinha lá, na época, sei lá, casa custou, sei lá, 40 mil. Ele deu uns 5, 10 mil de entrada e pagou em milhões de vezes a outra parte. Fomos pra lá. Lá em cima, na colina, né, Diego? Já viu como é que tá lá hoje? Hoje tá bonitão lá. Tá em praça, o desbagulho tá doido. A gente fala, caralho, nossa, é. Quando eu fui lá, era tudo barro, tudo fodido. Tinha que botar saco de plástico no pé pra ir pra escola, senão eu chegava todo cagado. Nossa, amor. Então você se conhece, assim, de muito tempo. É, então, aí ele foi pra lá, pra Maricá, é uma cidade de região, tipo, uma cidade de interior. Aí, é uma cidade de interior. Região dos Lagos, é. Região dos Lagos. Aí eu fui também, mesmo, pá, pô, de violência. Ele chegou, ele chegou, tipo, um ano antes de mim, que a mãe dele também queria sair da violência lá, que a gente morava perto da... Violência, meu avô tava mal, caralho. Do Tabajari, pá. Aí também meu avô tava mal e eu era de Maricá e minha mãe tinha que ir lá pra cuidar dele e ficou lá. Aí o Léo chegou, só que ele é 14 anos, eu 16, e ele... Eu tinha saído do colégio que ele tava, só que eu voltava lá pra ver os parceiros, lá quando tu sai do colégio, tu volta lá, ei, filha da puta, tô agora não sei aonde. E tu tava pegando a mina da minha classe. É, eu namorava uma mina que era da... Eu estudava com ele. E o que aconteceu foi o seguinte, eu tava na Tijuca, moleque desenroladão, tá ligado? Meu pai arrumou um terceiro emprego quando eu estivei pra Tijuca, então meu pai tinha três empregos, tipo o Júlio, né? Caralho, ele é correria aí, pai, dele é correria. Aí ele conseguiu pagar a escola... Aí eu fui pra uma escola particular, que é o Maria Height, na Tijuca, na Doque Lobo. Estudei lá no Maria Height, então era um moleque descolado, era um moleque otário, tá ligado? Então, do nada, minha vida mudou, eu fui pro interior. Quando você vai da cidade grande pro interior, independente da situação financeira, você é o moleque da cidade grande, playboy. E eu não era, né? Então eu fui taxado como isso. Então eu falei assim, cara, eu preciso me... Arramou caroça também, cabelinho lisinho, porra, riff, bermudinha da Bilabong, tu tá, ah, meu nome, ó, correio. Quer falar pra mim que tu é correria do turano. Tá ligado? Vem com essa bermudinha, esse cabelinho aí, esse riff no pé, qual é? Cara de otário pra caralho. Mas era desenrolado, era desenrolado. O método e o traquino, acho que... O método e o traquino, né? Mas pegava mulher pra caralho por causa disso. Mas os amigos já estavam correndo. Os moleques já broncavam. Ainda mais no interior, né? Geral de bis, porra, eu, porra, pé, com o pé cheio de lama. Com um ife, cheio de lama. Com um ifezinho, né? Geral de bise, no interior é assim mesmo. Tá ligado, né? Bis e Cripton. Bis e lambretinha, pop 100, rufando. A Cripton da Yamaha também. Aí eu falei assim, porra, eu preciso me enturmar com a galera descolada, porra. Eu era descoladão, vou ficar aqui de otário? Não. Aí comecei a reparar em qual era a galera descolada. Aí o Diego já tava morando lá há um ano. Ele tava tentando a mesma coisa que eu, se enturmar com a galera descolada. Eu percebi... Pra mim, ele era da galera descolada. Eu não sabia que ele tinha chegado há um ano lá. Era da galera da... Eu não sabia que ele era um otário também. Era da galera da favela, pô. Eu estudava no colégio público. Eu voltava. Eu tava no colégio público e voltava pro particular que eu estudava. Que ele tava estudando. Aí tinha um lugar... Aí ia tirar onda com os playboy, né? Eu ia lá... É, qual foi? Tá nesse bagulho, isso aqui. Só que tipo, o colégio particular lá da cidade de Maricá era... Não era tão... Era um bagulho suave. Acho que 300 reais a mensalidade. Meu pai, graças a Deus, tinha comissão de pagar. Mas ele já era de público. E ele colava na esquininha do meu, da minha escola, que rolava as patricinhas ali e ele vinha com os amigos dele descoladinho pra ficar. E eu tinha namoradinho. Eu tinha namoradinho. E tu tava pegando a mina da minha classe. E eu percebi isso. Aí abriu uma matinê na cidade. A primeira matinê da cidade. Era mystical. Mystical. Da hora. Nossa, tu era badalado. É isso. Tipo, vai subir 17 aqui, né? A gente falou... Aí a galera começou a falar sobre isso. Eu falei, porra, o lugar bom pra eu fazer uns contatos pra, porra, ficar descolado novamente é no rolê. Fui pro rolê, chegou lá, o rolê tinha mais ou menos cinco pessoas. Uma das cinco era ele. Puto pra caralho também, que tinha acabado de terminar com a namorada que era da minha classe. Isso. E puto que a balada tava uma merda. Tava pra caralho. 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 Vocês chegaram aí na Raio de Sol, lá em Vila Isabel. Porra, tá de sacanagem. Raio de Sol, Open. Raio de Sol, Open. Cantamos na Open. A gente fez Open, show na Open. Não, Open a gente já tava cantando. Open a gente já tava como? Tirando onda do bagulho. Bom, eu vi ele saindo puto também na festa. E eu com a minha bike amarrada no poste na frente do rolê. Né? Eu vi ele saindo. Ele me mandou um papo assim, tipo, qual é? Tu namora a mina da minha classe? Tu namora, é. Aí eu... Tá ligado aí. Então, tiver de marola aí, tiver uns bagulho pra fazer, me dá o papo aí. Pô, se nós rolê aí, umas paradas. Aí eu meio que expliquei. Falei, pô, também não sou daqui. Acabei de chegar. Aí ele, pô, também cheguei faz um ano. Meio que se encontrou nesse lance de ter essa coincidência entre um comum e outro outro. Quinze e ele com quatorze. A partir daí, a gente ficou muito amigo. É, aí começou. Aí ele que veio... Caralho, bagulho, a gente fazia uns raps, tu não acha maneiro, não? Falei, rap? Assim, novão, moleque. Novão, 14 anos. Moleque andando de skate, tá ligado? Porra. Eu ia pra escola de skate. É, esse moleque cabelão, skatistão, pá. E eu meio tralha das ideias, tá ligado? Botava uns bilabang, mas botava uns nike também. Meio nada a ver, meio sem saber o que é certo, o que é errado. Caralho, vocês ficam falando desse universo. Pra mim, é outro universo, tá ligado? Sim, porque eu sou um nerdão, tá ligado? Sim. Então, eu era o perdedor que vocês queriam fugir. Não, mas tipo assim, eu era mais ou menos isso também, né? Tu era um cara que a gente sacaneava. Com certeza, cara. Mas os nerds pra gente não jogavam ainda, né? Quem jogava era a gente. A gente jogava CS, jogava Warcraft, eu jogava Futebol Manager. Ah, é? Então, na verdade... Eu fiz RPG, eu joguei RPG Maker. Eu criei, mano. Caralho, eu joguei. Eu achava isso incrível. Foi aí que eu comecei a gostar de game por causa de tu... Moleque, eu criava RPG, tem noção? No computador. Eu vim mexendo nos bagulhos e falo... Tipo os Tibia, né? Pra mim, ele era tipo o gênero da computação. Ele criou o jogo. O Chrono Trigger do Super Nintendo. Eu criava esses bagulhos. No RPG Maker. Aí eu criava Novão, em Copacabana isso ainda. Aí um dia, mano, não sei o que que deu uma revista de game, assim, que era daquelas que vinha com CD-ROM, né? CD-ROM, não sei o que. Falou, só jogo de RPG. E botou meu jogo ali, mano. Caô! Que isso! Sério? Juro por Deus. Aí, tem um parceiro pra provar. O Gal. O parceiro meu viu isso. Gostei do nome dele, o Gal. O moleque é brabo. O moleque é brabo mesmo. Não é à toa, né? Então, saiu. Moleque, saiu assim. Eu peguei pra ver o jogo. Estava meu nome lá, moleque. Caralho. Eu falei, tava lá Diego, o Rafael Vila Noivo. Eu falei, que isso? Eu tive uns 14 anos. Que da hora. É, mano. Aí eu fiquei, não, vou criar RPG, não sei o que. Aí fui pra Maricá, mudou, né? Mas até em Copacabana, assim, eu tava com essas ideias. Eu sempre tive esses bagulhos. Você quase foi um perdedor em Game Oil. Quase! Mas, tipo assim, ninguém sabia disso, né? Hoje podia ser você naquele banco. É, mas ninguém sabia disso. Hoje podia ser você... Não, não podia. Um site que eu postava, moleque, casa de jogos. É, não podia nem fudendo, realmente. O meu talento pra música é zero. Ah, eu tocava cavaquinho também. Eu era muito, moleque, loucão, né? Com RPG, cavaquinho, pagão. Então, a gente se deu bem por causa disso, Thalí. Por isso que namorava já, né, mano? É. E eu só fui conseguir namorada. Vocês namoraram no colégio, né? Você é louco, mano. Quando eu fui pra lá, eu já tinha namorada já. Ah, o Leozinho sempre foi. É, eu também tinha as namoradinhas aí, mas eu era meio focado, moleque. Em Game, algum bagulho, eu tinha as paradas também. Eu sempre fui a... Escaralhação. O Leozinho já foi escaralhação. Tive grupo de pagode, eu tentei as paradas nada a ver. Aquela, de Itacuja. Tive, pura harmonia o nome. Cara, eu gostei do nome. Pura harmonia, né? Se tiver um cavaco ali, toca pra tu agora. Mano, tá porreto. Não, mas pra tu ver, eu tentei as paradas nada a ver. Direto quando eu falo assim. Tu tocou em escola de samba também. Toquei na Mangueira em 98, fui campeão. Toquei assim, fake, né? Porque eu era muito novo, tocava o cavaco assim, pra achar nem ligado tava. Mas desfilei, a gente foi campeão, tá bom. 98, enredo Chico Buarque de Holanda. Maneiro o bagulho. E o novo ano lá na parada. Tem as paradas muito aleatórias. Tá ligado? Tipo assim, tem uma vivência assim, entendeu? Tem, mas tem a vivência. Pode não ser o bagulho, porra, envolvidão, com pá, não sei o que. Mas a gente viu de perto essas paradas, entendeu? E mesmo assim, a gente não escolheu falar sobre isso. Como eu falei pra vocês na última vez, tá ligado? Não tem por que eu falar sobre arma e droga se não é a minha realidade, entendeu? Por isso que a gente entra naquele contexto lá, aquele dia. Eu gosto disso também, porque tem tanto arma e droga sendo dito. Sim, não, como eu falei, a música pra gente, como a gente sempre estudou música, meu pai também era envolvido com música e tal, com arte. Tem cinco livros de poesia publicada. Meu pai é todo... E aí, moleque, a Aurélia é foda, tá vendo, né? O nome dele é Aurélia? É, Baqui. Acho que a gente zoou com isso. Baquiou os caras lá no catete, lançou cinco poesia, Aurélia é três em emprego. Então, tipo, eu sempre fui envolvido com isso, tá ligado? Então, quando a gente foi fazer o Bom de Estrona, meu pai, a princípio, odiou. Porque... É, porque não, eles achavam... É, eles achavam um bagulho tipo, ah, eles estão influenciando a juventude a fazer... É uma bosta, né? É uma bosta, né? A verdade é que o maior... Tipo, eu entendo esse pensamento do pai, mas vocês não estão influenciando um adolescente Não, é que a gente contava o que a gente fazia na época. Sim, sim. Por isso que... Ah, influenciando ele fazer merda também. Não, 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 não era fazer merda. Porque a gente não fazia apologia à droga, que nessa época... É, a droga não. Ele nem fumava. No máximo bebida. Eu nem fumava, pô, ninguém... Era no máximo bebida. Eu não bebia. Beber, ficar doidão, não sei o quê. Eu tomava uma cerveja, achava que era adulto, sabe qual é? Aqueles moleque que... Mas a molecada toda. Eu nunca fui disso, tá ligado? Mas a molecada toda fazia isso. Aí, quando a gente falava de um jeito que ninguém... Caralho, eu... A gente começou a viver mais isso, entendeu? É, também, mais aí não. Só que a gente sempre teve esse foco. Eu falava pro Diego, não... Vamos escrever e tal. A gente escreveu alguma coisa. Eu falava, não, mano. Isso aí não, porque a gente não faz isso. Vamos falar algo que a gente realmente faz. Então, por isso que quando você ouve Bonde da Estronda, o início... É meio engraçado, meio tosco. Porque era o que a gente vivia com 14 anos. Então, a gente falava de coisas que a gente vivia com 14 anos. E a gente não tinha nada profissional, né? A gente queria... Pô, o bagulho aqui é pra mandar pros amigos, não é? Entendeu? A gente vê no YouTube com vários acessos, a gente... Caralho. Então, a gente cresceu, a gente fez o áudio... O bagulho mandei no MSN pro amigo só, tá ligado? Não, o finalizou o absurdo. O Bonde da Estronda veio um hit aí. Exatamente. As músicas que bombaram, a gente gravou naquele teu microfone de webcam. De botonete, tá ligado? É. Que da hora. Com batida gringa. A gente baixava o instrumental do Fifth Sense, do Lil Wayne, não sei o que, e gravava assim. O bagulho era fazer. Vamos fazer. Tamo de marola aqui, vamos fazer. Mas não era pra, tipo... Porra, o bagulho aqui vai virar um trampo. Vamos fazer show. É, não. A gente fez de sacanagem, entendeu? Não saí nunca. Que doideira, né? E o bagulho começou, bumbum, quando a gente ligou, foi bem filme, né? A gente dormiu lá na casa dele, piscininha e tal, não sei o que, churrasquinha. A gente dormiu, botou as músicas no flogão, fotolog. Flogão e fotolog, isso é muito antigo. Isso. Lá bombava na época. Sim. No dia seguinte, a gente escorredou com, sei lá, com 500 comentários. Da hora, pô. Na época, 500 comentários. Não, tá ligado? Tinha o MSN, que quando a pessoa tava ouvindo um bagulho, aparecia ali na descrição dela o que ela tava ouvindo, tá ligado, né? E aí eu mandei pros 10 amigos, assim, que conheciam a rapaziada, todo mundo mandou. Eu sempre entrava no MSN, olhava, moleque, tava todo mundo ouvindo, bonde da estronda, não sei o que, sei o que lá. E eu botava os nomes da MP3 na maldade, bonitinho, pra quando o nego ouvia aparecer bonitinho ali, bonde da estronda, música tal, que vagabundo salvava o nome da música, ponto MP3. E dane-se, aí ninguém... E aí eu via igual, falei, pô, mano, olha só o bagulho que nós gravamos, tá geral ouvindo, O bagulho é zoado, é esse de pró com batida gringa, mas aí... E aí em seis meses, a matinê Mystical, que foi onde a gente se conheceu, ligou... Seis meses foi o tire em onda, moleque, seis meses foi o tiraná, a Mystical foi em três meses. Não foi menos, três meses. A Mystical, que é a matinê que a gente se conheceu, chamou a gente pra fazer um show lá. Que da hora. Como vocês se sentiram nesse momento? Moleque, a gente foi fazer um show antes, tipo, ensaiar, gente, tá ligado? A gente ensaiou, a gente achou que era fodeu, foda-se, foda-se, vambora. Por isso que a gente comemora e já tava de estibibia. Já tava, já tava, e Just Beep nem existia ainda, hein? Nem existia ainda, é bom lembrar. Just Beep nem existia ainda, a gente já usava... Just Beep imitou o Léo Stronda. Verdade. A gente falava assim, porra, esse cabelo aí... Just Beep imitou. Não, a gente falava, esse cabelo aí... Eu digo com propriedade, porque o cabelo que a gente lançou, ninguém usava quando a gente lançou. Então, a gente viu um DVD de surfistas australianos chamado Tense Online, por isso que bota, body border, não é quilha, que eles tinham o cabelo de lado por conta simplesmente do vento, para eles ficavam parado olhando o mar e o vento batia, o vento batia e o cabelo ficava de lado, a gente falou, cara, vamos usar o cabelo assim, foda-se, vamos. A gente usou. Não, meio que o Léo já usava o cabelo assim, que ele já era... O cabelo era liso, mas não era de lado. Ah, mas já era meio que quase isso, entendeu? E eu meio que usava às vezes, às vezes eu deixava tudo arrepiado, foda-se. Só que aí quando a gente viu, a gente, pô, se a gente meter geral com esse cabelo aí, vai chamar a atenção. O nego vai tirar no ar de playboy, vai tirar, mas a Arminas vão... Quando a gente começou a usar esse cabelo, não existiu. A gente foi tipo o Gillette, tá ligado? Que a marca passou o produto. É, isso aí mesmo. O cabelo passou, virou uma moda tão grande. O bone da estranda, que era um moleque com o cabelo... O cabelo bone da estranda, vagabão falava. A moda do cabelo superou o que a gente foi que lançou, vamos dizer assim. Pode crer, é da hora, né, mano? Imagina ter um corte de específico de cabelo que você... Associado a você, tá ligado? É, que você hypou, tá ligado? É, isso aí. Inclusive, ele tá tentando, né? Tô tentando. Não, na verdade, eu vou imitar o Steven Seagal, cara. Isso aí. Vai deixar grandão. Vai ficar maneirão, maneiro. Já tá no desenho aqui. Doc Torré. É, tô ligado, vai ficar maneiro. Doc Torré fez a milagre pra tudo. Fazendo fortalecimento, cara. Por que, meu amigo, tava muito ruim? Não, mas já aí. Tá na moral, eu nem imaginei. Eu nem imaginei. Eu fiquei que tipo, caralho, sério. Eu vou ter um topetinho assim, igual o teu. Caralho, moleque. Time Neutron. Quando você tivesse topete aí, eu já tá no Doc Torré tentando botar pra mim, mano. Acho que daqui a uns anos eu vou... Pô, mas tu não tá careca, caralho. Não, careca não. Mas sabe quando tu olha as entradas grandonas, caralho. Vou ter que meter uns bagulho aí de marola. Bom, essa foi a história de como realmente começou o Bond da Estrunda. Que da hora, mano. Você já contaram isso alguma vez, assim? Assim, com detalhes, acho que é a primeira vez. É, com detalhes não, primeira vez. Que da hora, mano. Nossa, eu tinha uma pergunta que era muito legal. A gente esperou pra contar isso pra vocês, então. Caralho, aí sim. Porra, mas aí, vocês... Aí sim, porra. Essa mesa é muito grande aí. É, esse é ruim dessa mesa. Porra, tá legal. Tem sete faixas do disco, a gente tá... Vamos voltar, gente. Vamos lá na casa do caralho. Não tem o do teu carro na porra do disco? Tem a Mercedes. Meu carro aparece brevemente, porque a gente já usou o carro no clipe Bon Vivant. Então, eu não quis repetir o carro. Então, eu chamei outras Mercedes pra participar do clipe. Mas meu carro também aparece num takezinho. Mas tu tá em São Paulo. Vocês vieram pra São Paulo pra gravar os clipes, né? A gente tem sete faixas, né? A gente tem sete clipes. A gente gravou metade no Rio e a outra metade aqui. O mais interessante desse álbum, dos clipes desse álbum, que não é um clipe por música. A gente fez um clipe conceito para o álbum inteiro. Então, uma música se interliga na outra no videoclipe. É tipo... E a gente gravou o lugar. Eu acho isso muito foda. Isso é raro, mas... São cenários diferentes, mas dá pra ver que é o mesmo lugar. Só que a gente montou um cenário diferente, com as minas, com as roupas diferentes, com a gente mudando. Você vai entender que a gente tem uma base num posto Ipiranga lá perto do Recreio. E tem a base aqui em São Paulo que é o Shibuya Garage, que é o maior customizador de carro do Brasil. É o Shibuya, inclusive, porra, teia de brigado por ter cedido o espaço pra gente gravar. Ele envelopa o carro do Zoom. Moleque, envelopa, você tá de sacanagem. Ele pega 30 Harley e muda tudo, zero. 30 Harley e muda tudo e fala, aí, agora vai ser assim. Ah, então nem vale a pena eu ir lá perguntar pra ele se ele envelopa. Ele tem uma moto que só ele fez. Ele tem uma moto que é dele. É, ele vai mandar pra outro cara envelopar. Ele customiza... Ele faz um bagulho doido. É, dá hora. Faz um Fusion. Inclusive, a Maserati... Se tu levar o Fusion lá, moleque, vai voltar uma Maserati. Tá ligado? Tipo isso ali. Sério? Inclusive, a Maserati do clipe é a Maserati dele, pessoal. Foda. Onde ele comprou, acabou de comprar e ele já cortou a Maserati. Caralho. Corta a Maserati, moleque. Que porra é essa? Ele vai alargar a Maserati. Tá maluco. Inclusive, quando a gente chegou pra gravar, a Maserati tava com os adesivos de corte. Verde, assim, de corte. E aí, ele falou assim, pô, vocês vão gravar? Não tem pin só pra tirar os adesivos. Eu falei, não, mano, deixa os adesivos. Que isso é muito underground. Eu vi que tamo metendo a mão na Maserati. Não é só a Maserati. Não, a Maserati já tava cortada com os adesivos, tá ligado? Eu falei, não deixa cortado e deixa com os adesivos. Eu não entendi, não. Falei, não, vamos tirar. O nego não vai entender ele, não, moleque. O nego vai ver que vocês estão cortando uma Maserati. É? Caralho, é mesmo. Deixa essa porra verde aí. Meteu a Makita na Maserati e tá ficando bandida. Vai ficar sinistrão, moleque. Pra tu mexer numa Maserati, tu tem que ter muito culhão, mano. Sim, porque é um carro que tu se estragar. Mas é o Shibuya. Depois você procura sobre o Shibuya. Aí procura, Mané. Maluco é cultura. Tá no Instagram esse porra aí? Óbvio, tá em tudo. Ele acabou de comprar 10... Maluco é grava, mas escreve. Ele customiza moto e carro. Shibuya. Rally Zero 2021, que ainda não lançou. Ele tá recortando elas e modificando elas pra lançar a linha Tade Eguchi, que é o nome dele. Caralho, que foda. Entendeu? Então, tipo, a que a gente até gravou lá uma partezinha com ela. O japonês é foda, né, cara? É, ele é muito grande. O cara é bizarro, olha. Ele é um artista, é um artista. Eu sou fã mesmo do trabalho dele. Eu falo porque eu gosto. Sabe nem que tu fala, o maluco vai te falando tudo que ele fez já. É, a gente chegou lá... Um parceiro que trabalha pra ele que falando, mano, o Tade fez isso, sei o que, sei o que lá. E tu fica, caralho, moleque. É, porque ele não pode contar as conquistas deles. Não, ele chegou lá depois, trocou a ideia com a Apple, ele é o parceiro ali. A gente chegou lá e viu uma Harley Breakout 2021, que não lançou ainda. Toda acostumizada, muito foda, que tu nem dá pra identificar muito bem que modelo é, porque ele acostumizou tanto, mas ficou muito foda, na cor azul bebê. Eu falei, uma Harley azul bebê, eu nunca ia imaginar que ia ficar maneiro. Aí ele explicou, não, porque a gente tá fazendo uma homenagem, as primeiras... Eu que não entendo nada de moto, fiquei... Ele foi, a gente tá fazendo uma homenagem às primeiras cores das Porsches de corrida, e esse é uma cor patenteada da Porsche. Então tem toda uma história, o maluco, entendeu? Tudo... Muito foda. Então a gente gravou um videoclipe nessa temática de carro... Isso foi já uma parada muito forte pra gente. Pensa do Shibuya de poder estar participando dessa parada, entendeu? Que da hora, mano. E tu já conhecia ele antes? Sim, sim. Por conta de eu ser envolvido com carro, tem alguns encontros de carro que aconteciam na loja dele, que geral partia. Ele faz uns encontros de carro muito foda também. Entendi. Então eu já conhecia o trabalho antes e depois conhecia a pessoa dele, muita gente boa, a gente acabou criando uma certa amizade breve, não é? É, ele vem de roupa também. E tem a marca dele, né? Quando a gente tinha com esses corta-venta aqui assim, eu falei, que isso, cuzão? Cara, esse moleque é bradão. Não, dá esse corta-venta aí. Não, você quer o moletom? Quero o moletom também. Não, e a gente fez questão de comprar, né? Ele queria dar pra gente falar, não, eu vou comprar. Eu comprei, comprei, porque eu achei muito foda aí, mano. Tem mais dessa cor? Tem. Porque essa cor pra mim, no monociclo, ia fazer muito sentido, tá ligado? Não, eu tô zoando, mas é sério também, tá ligado? É zoando, mas é sério. Não, é porque eu tava afim de comprar umas coletes. Tem uns coletes que é amarelo, é essa cor mesmo. Sim, sim, é. Mas, porra, é muito mais estiloso isso, né? Porra, moleque. Aquele colete é muito feião, porra. Porra, é, não, depois dessa aula que a gente deu sobre a parada, tu vai querer comprar tal. Tu vai chegar lá, tu vai falar, cara. Não, depois que você olhar o Instagram. Vou trazer um Uno aqui, vai sair um Volvo, viado. Tá ligado? Tu leva um Uno, sai Volvo. Eu falei um bagulho muito breve, assim. A história dele é um bagulho muito louco. Depois vocês veem no Instagram, vocês vão gostar. É longe a loja? É aqui no Barra Funda. Não, Barra Funda, tá ligado? Porra. Moleque, calpão preto, bagulho brabo. Cara, eu tenho certeza que daqui um mês, no máximo, ele vai estar levando o Fusion lá. Moleque, se tu levar o Fusion lá, aí fica de cara. Tá maluco, cara. Eu quero uma manutenção. Pimp Marite, brasileiro. Tá ligado? É tipo isso. Pimp Marite. Pimp Marite, igualzinho, só que brasileiro, meio japonês, né? Mas tem que fazer uma série de você pimpando o teu Fusion. Sim, mulher, fecha com o Shibuya. Queria perguntar sobre isso. Fecha com o Shibuya, chefe. Fecha com o Shibuya. Vou relançar o Igor 3K canal. De novo, né? Ah, mas agora com uma outra pegada, né? Muito mais vida, muito menos games. Verdade. É, mas por que não? Nada me impede, né? As câmeras eu tenho. Foda-se. Tá maluco, tem tudo aí, pô. Voltando ao assunto. É. Gravamos todos os clipes nesse lugar. Pô, e qual que é o teu carro, cara? Pô, o meu é Sportage, né? É? Tem no clipe, tem no disco também? Não tem. Sportage ainda tá meio... Aí tem um otário tu, hein, mano? Mas é porque Sportage é carro grande pra levar as coisas. Não é muito de Mercedes. Você já viu o comercial da Kombi? Não. O comercial velhão que tinha da Kombi lá? Que os moleque falavam assim... Vou dar uma mijada, peraí. Qual que é o carro dos teus sonhos? Aí o moleque fala, pô, tá um carro muito foda, não sei o que. Aí o outro, pô, uma Ferrari, não sei o que. Aí chega no menorzinho. Aí, e o teu? É uma Kombi. Aí todo mundo começa a rir, não sei o que. Aí ele imaginando essa Kombi cheia de mulher. Ah, tira onda, né? Tá maluco, Sportage tem história. Sportage não, me amarro nesse carro, na real. Eu não quero nem sair muito da Sportage, não. Então, pra mim, ela vai lançando Sportage nova, eu vou comprando a nova, tá ligado? Sabe como você gosta do carro? Eu sou eu com Fusion. Esse é o meu segundo Fusion. É, esse pique aí. Só que não botamos no álbum porque, sei lá, ele falou, ah, Mercedes Maserade vai botar Sportage. Mas eu gosto da Sportage, eu gosto. Pra mim, tá bom, né? É, depois eu vou fazer, dá mole. Daqui a pouco vai sair a Sportage, você vai falar, caralho, moleque, falaram. Cheio de mulher a Sportage, pô. É, mas então. É, cara, é cheio de mulher a encher a Sportage, já que é grande o caralho. Eu não conheço a Sportage, qual é a dele? Qual é a desse carro? É tipo uma SUV, tipo... Mas é uma SUV completa, não é uma mini, tipo a Kicks. É maneiro, é maneiro, é isso aí. Não é maneiro, é tipo o quê? Tipo uma Santa Fé, né? É tipo uma Santa Fé. É o carro mais foda que o Kicks? É um carro maior. É maior que o Kicks. Caralho, que da hora, mano. Mas o Kicks é mais style, mais Sportage. É, mas o Kicks é uma mini SUV, tá ligado? É, mas o Igor comprou o Kicks, o Kicks era pra ele. Aí ele fala, foda-se, vou ficar confuso. É, mas depende, cara, quando você dirige o bagulho às vezes e mexe contigo, né? Então, eu não curti a vibe de carro grande, alto, quer dizer. Sério mesmo? Porra, eu me sinto superior aos demais. O ônibus olha pra mim, eu olho pro ônibus. Tá maluco, chefe? Passa por cima que eu quero ver. É, tá maluco. Não, claro que... Tem que ver o carro que o vizinho tem aqui, mané. Quando a gente sai, a gente passa ali, olha. O cara é uma porra de um Jeep, com umas rodonas dessa altura aqui. Então, o Jeep é o que eu queria... Mas não é Jeep, eu não sei que porra que é. É tipo um Jeep. O cara faz rali com o bagulho. É um troller. É isso, sério. É um troller. Talvez seja um troller. É um carro que fica de... Assim, ele... Ou é uma Mercedes, a G63. Não sei, cara. Cara, deve ser um troller. É gigantesco, cara. Caralho, esses aí são foda. Ele não tem capô, tá ligado? É uma lona que ele bota e tal. É tipo um Jeep militar? Tipo... Deve ser um troller ou um Jeep militar mesmo. Aí eu fui perguntar pra ele. Cara, quanto que custa um carro desse aí, se tu for vender ele? Cara, não tem preço. Sério, mano? O tanto que eu já gastei nesse carro aqui. O cara tocou ele há 20 anos. É tipo um carro infinito, assim. Pode ter não sei quantos mil quilômetros rodados. Foda-se. Cara, o carro é muito louco, moleque. É de ir pra lama, dar roleta, ligado? Que maneiro. Mas, cara, me conta. A gente viu um pouco da versão do Léo quando ele veio aqui. Mas eu queria entender como que foi pra você esse negócio do bonde da estronda bombasse. Porque foi um fenômeno, porra, gigantesco, tá ligado? É verdade. Que todos os meus amigos conheciam, tá ligado? E ficavam ouvindo toda hora, tá ligado? E tocou na novela e tal, né? Tocou na malhação, né? Que é a novela mais... Pra nós, então, na época ali, mulher cada... Como que foi pra você, cara, esse processo? Mano... Transou muito, cara? Ah, transei. Peguei várias novinhas, o bagulho era doido. Mas não foi isso, não. Não foi a grande parada. Isso foi a consequência. Isso foi a consequência. Acho que todo artista que estoura passa por essa fase. Então, qualquer... Todo artista que estoura, estoura. É, o bagulho é verdade. Por aí. Não tem jeito, não tem jeito. Muito machista. Mas, tipo, pra mim foi maneiro. Não, estoura porque o bagulho... Tô suando, cara. Nada mais com machista. Tô suando. Mas o bagulho foi maneiro pra mim porque, sei lá, eu criei a parada no início ali e vi o bagulho acontecer. Então, é muito difícil pro cara que cria falar, tipo, caralho, porra, lancei o bagulho aqui, mas não sei se vai dar certo. Quando tu vê dar certo os números, os shows, as visualizações, né? Eu e Léo e mais dois, que eram quatro no início. Eu comecei a me ver numa situação de tipo, caralho, ou bota essa porra pra frente ou vou ficar de marola. Ou leva essa parada pra ser a minha parada de vida ou vou ficar de marola. E eu e ele sonhava... Apesar de ser em quatro, eu e ele sonhávamos muito alto com isso. A gente... Eu e ele tinha esse sonho mesmo de viver da música. Pra quem começa a parada, começar a ver dar certo, moleque... Que começou eu e ele. É o fórum pra parada. Depois a gente chamou umas dois. Esses dois saíram e a gente continuou sozinho. Mas eu e ele, a gente sempre teve essa parada assim, mano... Vamos fazer essa porra acontecer, velho. Viver de música é muito foda e tal. Uma coisa que a gente gosta de fazer. Só tem que ser criativo. Tem que ser inteligente pra certas coisas. E não parar, né? Aqui não é visto, não é lembrado. A gente nunca parou. A gente pode ter a nossa fase foda, a nossa fase mais ou menos. Aí volta de novo, o bagulho é uma roda gigante, tá ligado? Até porque não tem como. Uma hora vai vir. E a gente teve uma sorte... Sorte não, né? Deus, né, mano? Que tipo, a gente tava num momento certo, na hora certa. Não existia nenhum outro grupo na época disso. Então foi a gente por sete anos só, gente. Não tinha grupo de rap jovem na época. Hoje em dia tem muito. Tinha o Foxy e o Mãe. Sim, mas não... Na época tu chegou a ouvir esse Foxy e o Mãe. Foi o que inspirou a gente a fazer isso, na verdade, do Bom Dia de Estrela. Mas tipo assim, eles estavam... Precheca Bangers. Precheca falava, moleque. Precheca Bangers. Mas era uma letra engraçada, mas muito inteligente. E a gente queria ser isso, tá ligado? Só que a gente fez as músicas românticas. Precheca Bangers. Qual é, moleque? Depois bota no YouTube. Você vai chorar de rir. Tu vai achar pica. Eu te garanto, te garanto. Se tu é carioca, tu vai gostar de inglês. Tu vai ouvir os bagulhos. Enfim, a gente falou, pô, mas os caras são muito escaralhados. Fala só merda, só putaria. Era tipo um funk proibidão do hip hop. A gente falou, porra, já que as mulheres gostam dessa porra, desse cabelo, vamos fazer as músicas românticas também, hein, chefe? Vamos fazer um bagulho também, Love Song, aí o caralho. Isso no vão 15 anos. Aí que começou a andar. Inclusive foi essas Love Song que fez a gente dar um pá no início. Depois foi Mansão Tuggestrona, caralho, doideira. É, eu peguei a época do Tuggestrona. Então, essa daí nós já tava, tipo, grandão. Já fazendo show pra caralho, já... Pô, foi só um nível a mais na nossa carreira. A gente fazia show, mas era regional. Até fazia show no Brasil, mas, tipo, era molecadinha. Depois do Mansão, era jogador de futebol. Era celebridadezinha, já caralho. Então, como que foi pra você viver? Você era um moleque do Rio, no interior? Então, do nada... Não, aí... Então, exatamente, quando começou o Mansão... Pô, o Mansão, moleque, o Catra chegou no estúdio pra gente assim. O Denis, que gravava... Sabe o Denis? Vai do Denis. Ele contou essa porra, né? Já contou? O Denis de gente. Mas fala aí, caralho. Eu não lembro, pessoalmente. Menor, cara, ele chegou pra gente se informar. Fala aí, você comeu hoje. Aí, Deus tem, aí, Catra e Flora. É verdade. Ele entrou no estúdio e disse, o Denis, aí, os moleques tão com a música aí, Boi da Estrona, tá ligado? Não, o Catra... A gente tava gravando, ele tava ouvindo a gente gravar. A gente tava gravando já essa música, a Mansão. Eu tô ligado, não. Falei, então... Aí, o Denis falou, né? Então, quer ver a música do moleque aí, pra ver se tu faz o refrão? O refrão já tá pronto. Tu ouve a chamania, ele... Bota aí. Moleque, aí, o refrão era, Mansão, Tangestrona, formou. Aí, era, esquecer tudo o que passou. Não era, gata vem fazer amor. Aí, ele, porra, maneiro. Ele ouviu o bagulho, minha mansão. Ele, caralho, maneiro. Posso mexer no refrão? Falei, que isso? Porra, é o Catra, irmão. Faz o que você quiser. Aí, ele, não, achei maneiro. Só que, no final, esqueci tudo o que passou. Bota, gata, vem fazer amor. Tu acha maneiro? Falei, porra. Faz o que tu quiser, meu irmão. Moleque, ele entrou no estúdio, no aquário, moleque. É, a gente falou, você não quer escrever o refrão? Ele, não, não. Solta o beat que eu vou entrar na brisa do beat. E vou cantar a parada. E vou cantar no freestyle. Moleque, ele cantava uns bagulhos, várias paradas na entrada da música. Mas ele, além do Mr. Catra ser o mordomo, ele falava, ô, tô aqui, bebê, tô em casa, não sei o que. Várias paradas. Ele viajou. Entrando na música. Até achar a frase certa, sabe? Você não sabia o que era melhor pra tu pegar, pra botar no som. Tu falava, caralho, maneiro. Vamos botar aquela que ele falou, não sei o que, baby. Não, bota do mordomo. Não, bota não sei o que, gente. Caralho. Até hoje eu queria ter essa guia. O Denis tem. Denis, aí, manda essa parada pra nós aí. Denis é pica também. Denis é... Mano, o Lex é um produtor fenomenal. Aí, ele gravou, na moral, fez várias dobras, não sei o que. Ouviu com a gente lá, trocou ideia. Falei, demorou, meter o pé pra... Tenho 12 shows pra fazer, valeu. E é isso, bagulho todo. Eu fui no show do Catra, que ele ficava passando o cartão na bunda da mulher. É, cara, fui milhares, velho. O show dele era meia-noite e meia-noite, ele tava saindo do estúdio. É, o cara também, pô, mas aí, personalidade, tipo, diferente. Foi tipo de um cara que eu vi na música, que eu falei, cara, esse maluco tem uma áurea diferente, sabe? Ele chega e fala contigo. Era diferente, velho. É porque ele transcendinha o funk que ele cantava, sacou? Ele vivia o bagulho, tá ligado? Quanto conhecia ele... Um alegãozão cheio de cordão de ouro, falava, qual é, bagulho é nóis ali pra fumar um metalizado e passar no seu... É um cara muito inteligente, sacou? É, ao mesmo tempo com os papos... Quando você conhecia ele, o Wagner, o cara mesmo, assim, dentro da casa dele, da família dele, você viu os papos dele pros filhos, pras papos... Sujeito homem mesmo, né? Sujeito homem pra caralho, uma visão muito fora da vida. Tanto que chegou pra fazer a música com a gente, aí que eu entendi. Falei, por isso que ele chegou pra fazer a música com a gente, ouviu o bagulho, ouviu se era maneira, o papo, então vou aqui no meu papel de sujeito homem fazer a música com o moleque, que Denis tá falando. Denis é um cara que eu considero. O moleque não deve ser otário, vou gravar. E, realmente, a gente teve essa sintonia o resto da vida. Então eu falei, cara, tá vendo? Podia ser muito bem um cara que chega ali e fala, ah, maneiro, pá, mas tô estouradão, é, pô, nem conheço os moleque, qual foi? E o bagulho deu certo. E foi na mesma época que ele lançou aquele 90 Dias com Catra, vocês viram essa porra? Documentário, é um documentário, moleque. Muito foda. 90 Dias com o Mr. Catra, moleque, é bizarro. Eu vi essa, pô, acho que eu vi. É um bagulho que deu mó bom, que ele chega pro filho dele, o filho dele tá chorando pra caralho, não sei o que. Aí a entrevistadora da Multishow pergunta, e aí, por que que ele tá chorando? Ele, fumando, tem um Playstation 4 pra ele, ah, ah, moleque, obrigado, pai, não sei o que. Eu falei, caralho, é o cara, tem um Playstation 4 pra ele, pra ele ficar esperto, tranquilo. O moleque chorando e, tipo, 29 filhos juntos. Ele era muito pai, tá ligado? É o caralho do favor. Com certeza, ele era muito. Cara, você tem que gravar com... Não, mas é porque parece... Tiro na área, o Blazer... Magalhães, é, MC Magalhães, é, caralho. Vendendo, ah, isso aí é carioca, raiz, é, caralho. Raiz, Magalhães, nunca mais vi, mano, senão já teria, a gente já teria chamado. Roubaram a caixão de bombom, do serenata, de amor. Esse bagulho é muito caralho, caralho. O moleque não faz a menor ideia do que... Eu tô feliz que a gente não falou do Flamingão ainda. Caralho, ganhamos hoje, bonitão, Pedro 2, aí, 2x1 o Flamengo. Foi bonito, mais ou menos, que foi meio sugadão, né, cara? Mas foi bonito porque o Flamengo em cima o tempo inteiro, ali dentro da grande área, o tempo inteiro, entendeu? O nome do jogo é Tadeu. Tadeu. Se Tadeu tá dado. O goleiro do Goiás é bizarro, moleque. É, o moleque é bom. Que isso. Mas aquele moleque lá que tá no gol do Flamengo também é brabo. Neneca, Neneca é brabo. Já ganhou o espaço dele, já era. Mas o Tadeu defendeu, tipo, um sete chute a gol. Não, mas esse do Goiás aí, desde o ano passado, mano, tá ligado, não? O cara lá do Fantástico, ele fala, Tadeu, toda hora. Ele já fala porque ele já narra o gol desses... O defesa desse maluco é muito campeão. Ele agarrou sete gols do Flamengo. E é difícil um goleiro brilhar, né? Geralmente, porque brilha o atacante. Ele brilhou. O cara agarra muito. O do Goiás, o jogador que brilhou foi o Tadeu. Foi o Tadeu, né? É, o cara que brilhou como goleiro, né? O Rogério Senna, né? Também. O Rogério Senna batia a falta bonitão. Tá farel. O Brasil tem um histórico de goleiro brilhante. É legal, né, mano? Porque o goleiro normalmente é uma posição que não é muito aclamada. Tu era goleiro? É, eu era sempre o último a ser escolhido. Tu era goleiro, tu era goleiro. Você também, cara, do goleiro, mano. Eu era o último a ser escolhido. Eu jogava bola pra caralho quando eu era moleque. O Leozinho era chato, porque eu era magrinho, baixinho, moleque. Eu jogava de pivô, defesa. Fui de saldo, mano. Nossa, não, eu era sempre horrível os gols. Não, eu jogava bem. Cheguei a jogar na escolinha aí. Tentei ser federado, não me fudir. Eu também, também. Aí quando eu vi o nível profissional da coisa, eu falei, que é isso, dá não. Que é isso, né? Quando eu comecei a jogar 11 contra 11 mesmo. Lembra uma vez, fazia a escolinha no Maricá. Vamos fazer um jogo contra o Friburguense. Friburguense é disputa carioca, né? O caralho. Só que era infantil, estão 16 anos. Falei, caralho, demorou o quê? Quando eu vi o Melo jogando, tu de total 90, boladão, chuteira foda, bolada. Porque os moleques, tipo assim, tipo, ah, os moleques nem estão na terceira divisão do Carioca. Falei, jogando assim. Falei, não dá pra gente ser profissional não, jogador de futebol. Jogador de futebol não vai rolar pra nós não, né? Sabe, os caras que tu fala, caralho, fulano mó ruim, nem chutou. Pô, o cara tem um nível de futebol que você não tá ligado, o maluco. Mesmo sendo ruim ali, o futebol profissional dele te engole. É bizarro, né? É mais pra tu que usava botinha quando eu era criança. Pô, moleque, jogava que chute. Que chute é foda, usava que chute foi pra escola. O monarca tem a cara que usava botinha. Pra acertar o passo. Ih, eu usava botinha não, eu usava palmilha. Tu usava palmilha? Palmilha eu já usei, mano. Até os 7, 8 anos. Que tem o pé toquinho. Pisava pra dentro, pisava pra dentro. O cara gastando aí, cancela, cancela o Diego. Eu usava, pô, usava. Sem bullying, ninguém nunca soube. Bom, voltando ao assunto. A gente viaja, a gente vai lá na casa do caralho. Motorhead. Motorhead. A música R1. Foi a primeira música do álbum que a gente gravou. A gente não tinha a pretensão de virar um álbum ainda chamado Motorhead, nem com essa temática de carro. A gente gravou no final da música. A gente falou, pô, qual o nome da música? E a primeira frase da música que eu escrevi que é Passei de robôzão na sua porta Vem pra minha garupa, então se joga Por que aconteceu isso? Eu sempre, eu sempre, quando eu tive moto Depois de mais velho Foi Harley, tinha uma Verhod Então eu sou meio harleiro, assim Meio com essa cabeça meio de Harley Mas tinha uma gatinha que eu tava ficando Que ela gostava de moto e gostava dessas robôzão Aí eu peguei emprestada uma robôzão E fui buscar ela, tá ligado? De robôzão Aí eu comecei a escrever Eu botei essa porra só porque eu lembrei dessa parada E tal, e contei pra ele essa história Então a gente escreveu a temática da música Em cima disso, de, pô, pegar Fazer algo E tinha vários nomes de carro A gente falou, vamos botar o nome de moto aí Bota aí, pô, robôzão Ele fala, Suzuki R1 na minha frota Ah, eu falei, Suzuki R1 na minha frota Pô, R1, bota R1 R1 é nome bolado R1, pá, né? Ele, pô, mas é R1, foda-se Eu falei, deixa robôzão Ele falou, deixa R1 Não, é, robôzão Eu falei, robôzão, caralho R1 é boladão, R1 É que o robôzão é um bagulho mais de São Paulo Que vocês falam, né? Bom Eu não tô ligado também, não Eu também não tô ligado, não Então R1, R1, tá ligado? R1? R1, tô ligado Tá ligado, R1? Bom, é que aqui no Fluxo de São Paulo Fala robôzão Que é só de moto É, grande Big, naked, sei lá, grande Não sei o modelo exatamente Que eu gosto de Harley Então não conheço muito de foto de speed Harley é aquela cintadona, tal Tá ligado É da hora, Harley É mais de velho, né? É uns velhão com casacão Eu não sou de moto Eu não entendo nada de moto Eu sou fraco de moto É, é o estereótipo, sim Mas hoje em dia já desmistificou muito Porque a Harley lançou modelos Bem jovens, bem agressivos Ah, eu acho que foi uma bacana Tem É, de corrente? Hoje eu tenho, é Todas as Harley são de corrente Ou tem alguma que é isso? Na verdade, não Na verdade são corredentada É todas? A minha é a 883 Iron Nova A novinha Não sei, não entendo porra nenhuma de moto É a clássica da Harley A 883 É cara, pra mim eu acho que duas rodas é muito anos 80 O negócio é uma roda só Monociclo elétrico Monociclo elétrico Tu já virando nessa merda? Tô ligado, eu vi essa porra Caralho, pior que ele enche o saco com essa porra E essa porra é veloz? Cara, 80 km por hora Caralho É muito rápido Que isso Cara, hoje eu peguei a 23 A vinda 23 ali, mano E foi embora Passando no meio dos carros É, monoga Sério mesmo? Tu meteu louco assim? Meteu louco, eu meto louco, mano Caralho, que irado É da hora Depois eu te mostro Só não pode morrer agora, né? Pois é, pra morrer não custa muito, né? Pois é É muito mais fácil de morrer com essa porra Do que com a moto, né? Ou com o Fusion Acho mais fácil Ou com o Fusion, né? Com o Fusion tem lá Tá pra caralho, pra bater Pois é Uma porrada de airbag pra todo lado Caralho, foda mesmo É Então, tipo assim Todas as faixas a gente tentou trazer alguma coisa que a gente viveu realmente, entendeu? Pra realmente cantar com propriedade, cantar com sentimento Poder expressar o sentimento da música em algo que a gente realmente sentiu Ou teve presencialmente feito, tá ligado? Que é melhor, eu acho, né? Passa mais verdade na música, né? Exatamente A gente reparou muito isso, como eu falei com vocês na entrevista passada Acho que o rap ficou meio banalizado Assim como qualquer outra coisa que fica famosa, né? Louis Vuitton ficou famosa e pirateou Então qualquer coisa que fica muito famosa, muito falada, acaba banalizando O rap não foi diferente Tem coisa banalizada Mas tem muito rap bom, com certeza Eu até falei naquela época só a parte ruim Mas tem a parte boa, pô Você vê aí Orochi, Pica das Galáxias Felipe Hatch se mantendo no alto sempre muito bom Então tem o Suete, né? Novo aí Suete aí, Suete é um moleque novo, rapaziada Inclusive mixava nossas músicas, né? Ué, Suete, eu tenho um CD solo de trap A gente tem um bagulho, duas músicas do Bom Indastrônico O cara mixava e masterizava só O moleque é brabo de engenheiro de música E o moleque tá com 4 milhão no Spotify de streams, no CD, no primeiro álbum dele Sim, muito foda Moleque, humildade, suete Na moral, brabo Muito brabo Pô, tu vai se amarrar Bagulho bem carioca mesmo Bem, pô, tu vai se amarrar Tem o menino aqui de São Paulo, o Mike, né? Que tá começando agora Mike, moleque bom também aqui de São Paulo Tem lá do Rio também o Bruxo Tem a música Braba, tu tem que ouvir essa Eu tenho o maior rapaziada da Braba Eu já até entendi qual que é a vibe da parada Que é um moleque novo da cena que tá movimentando Que realmente cantam o que vivem, tá ligado? Que eu acho muito legal Pô, mas um bagulho que vocês estão fazendo E tem uma galera fazendo também Em relação a postar essas músicas no YouTube Antes do clipe É aquele visualizador, tá ligado? Que em vez de colocar a capa do álbum Coloca uma paradinha Uma animação Uma animação Um bagulho lá A gente gravou um gifzinho de um minuto E esse gifzinho fica repetindo no looping E a gente mandou uma equipe fazer uma animação Como se fosse a gente dentro de um carro Animado do GTA Passando umas paradas Que tu acha que era o clipe Aquela parada ali É, só um lyric e vídeo Normalmente a gente fazia Alguns artistas fazem É de lançar um lyric e vídeo E ver qual das músicas do álbum Foi mais estourada E aí fazer o clipe das mais estouradas Pra não perder tempo e dinheiro Com músicas que não Não vão render É caro gravar um clipe? Depende Dependendo Às vezes é tipo o tempo Às vezes é a ideia certa Que não custa muito Mas a ideia é certa Às vezes é a produção que tu tem que botar E como a gente tá falando de carro Às vezes a gente tem que botar um carro ali Que tipo é maior caro de pegar E a música nem bateu tanto Tem uma música que é Cadillac Pra achar um Cadillac no Brasil, irmão O bagulho é duro E a gente não achou o original No Twitter assim, cara A gente não queria também Tipo assim Ah, alguém tem um carro pra emprestar Alguém tem a porra de um Cadillac Pra emprestar pros carros É, isso aí ia ser Mas agora já foi Acabou que a gente arrumou um Cadillac Ah, vocês fizeram então Com Cadillac? Mas não com o original Tu pensa Cadillac Tu imagina um bagulho antigão Goladão Eu tinha pensado O Cadillac é antigo Comersível Pica, antigão Banheirão Tu vai olhar pra falar Caralho, é um Hilux Nada a ver, mano Tá ligado? Bagulho nada a ver, mano Não, mas eu consegui um carro raro Não, sai lindo Mas é lindo Um carro raro O Cadillac Escalade É XT Não, carro foda Um caçamba É uma picape na cara Mas não é o Cadillac Que você Gigante Não é o rabo de peixe Não é o rabo de peixe Exatamente Não é aquele que tem lá Na calçada da fama E tal Do lado do Madame Tussou Não é aquele Procurei muito esse Mas não achei Mas é difícil O que a gente acha Não deve ser tão difícil É muito raro Quantos tem será Desse rabo de peixe? É É muito pouco, moleque Na moral Se tiver 50 no Brasil É muito É mesmo Visão, mano Visão Visão, mano Visão, mano Parece que desaprendeu das palavras Eu nunca falei visão Na minha vida, mano Tu conhece ainda? Ainda? Isso aí é coisa de garoto jovem Ele foi morar em Curitiba Ele já virou Curitiba Não, vira em Curitiba Não é o caralho Mas esse papo de visão Tu esquece Quer ver um outro bagulho Que vagabundo falava E eu ficava de golpeira Ainda não Ainda Eu não falo ainda Porque eu acho estranho Eu gosto Não, qual que é? Eu não consigo entender ainda O porquê do ainda Pega Pega Não sei que porra é essa Nunca vou falar Pega é quando o bagulho Tá maneiro Tá gostosinho Tá tega Manteiga Tá tega Tá na manteiga Tá só essa Não, esse é maneiro Esse daí é maneiro Sabe o outro que eu acho maneiro? Coretar Coretar é pica, né? Aí, vou coretar esse bagulho aqui Que caralho, é isso? Coretar é muito bom, mano Coretar ainda usa muito Mas é que tem um Esse pega a visão aí Eu fico assim Cara, que porra é essa? É pega a visão Tipo, se liga na ideia Que eu vou te dar Não, tô ligado O que que significa Mas é escrota essa porra aí O visão virou Se liga Igor Boomer Não, mas eu curti o coretar Coretar é maneiro Coretar é maneiro Pega é maneiro Coretar não faz sentido No caso Coretar é Total gíria Porque não faz sentido nenhum É que eu coreto O Léo também é cheio de... É chatão esse Léo, né, mané? É outro Boomer É Boomer também Pega essa faca aí Não, se não faz sentido Eu não falo Pra mim não tem como No Rio de Janeiro As pessoas vão falando contigo Vários dias da semana Uma hora Tu vai absorver o que ela fala Não tem como, moleque É Tu tá ali, pô Bom dia, me vê um pão Ah, me vê um pão Aí o cara te dá cinco pão Aí o amigo ali Pô, pega um cigarro Ainda cria Pum, aí te dá um cigarro Aí tu ainda Caralho Aí todo dia tu tá ouvindo Ainda, ainda, ainda Tipo, tá ligado Já é, demorou Então pode ser tudo Pô, aí tu absorve É, não tem como A sociedade Imagina que Curitibano fala Daí no final das frases Sem necessidade nenhuma Tipo, por exemplo Aí, quer fumar esse bagulho aqui Daí Caralho Daí Eu quero botar um daí no final Era só acabar a frase ali Antes do daí Esse bagulho que eu não entendo Eu não faço Pode crer, pode crer Caralho Porra, ainda é zoado Ainda é, mas eu Mas aqui em São Paulo Tão falando pra caralho Já essa porra aí Ainda aqui em São Paulo? É, quem fala pra caralho Essa porra é o Dereck Ainda É mesmo? Caralho Fala pra caralho Ainda é pra mim Uma coisa que ainda não acabou Então, ele falava os Ainda E eu não sabia o que aquilo significava Ainda Não entendi nada Ainda é tudo Dependendo da parada Tu bota sempre em um lugar que Ah, ainda é porque pode crer Não, ainda é porque talvez Inclusive o Defante Tava aqui falando sobre isso Numa entrevista É, vocês falaram que vocês curtem o Trabalho? Eu acho ele engraçado O Defante é muito engraçado Cara, esse vídeo que ele tem soltado agora Fazendo as lives Ele é de Realengo, moleque É Ele é de Realengo? É Porra, desenrolado, bravo Demais Aí o moleque Ele faz um vídeo que é Sem risadola Eu vi Muito bom Esse eu já vi Muito bom É que a gente tem um humor parecido Eu gosto muito desse humor Bem trash Assim, bem Pra tu rir mesmo Sabe o que é? Muito engraçado Sem estereótipo Sem preconceito com nada Só vê e acha engraçado Muito sem noção É, eu acho maneiro essa parada Fala aí uma experiência de vocês Voltando um pouco no assunto Quando você tava montando esse novo álbum Fala aí uma experiência A gente fica lá A experiência pica Que a gente viveu passando Montando Cara, a gente fez as sete faixas Em cinco dias Caralho A gente ficou informado no estúdio Quando a gente se encontra no estúdio É sempre assim E aí, vamos se encontrar? Vamos É no mínimo pra sair umas quatro, cinco músicas No mínimo A gente fica uns quatro dias junto assim Ou no estúdio Ou na minha casa Ou na casa dele Não interessa Ficar quatro dias junto Com alguém mandando batida Pra gente escrever E aí sempre saem essas paradas Aí a gente nessa Pô, montar um álbum, né viado? Já que tá saindo quatro, cinco músicas assim De bobeira Vamos montar a porra do álbum Normalmente a gente faz tipo cinco, quatro Aí a gente escolhe uma ou duas pra lançar Mas é real esse bagulho Que vocês só se encontram às vezes? Tipo, só quando vão gravar? Não, não A gente se encontra pra trocar ideia Pra, porra, tomar cerveja Vocês moram muito longe? Mas é porque hoje em dia Ele mora em Niterói Eu moro no recreio, tá? Então não é uma coisa tão usual diária É, um rolê, um rolê Ah, eu sou muito ruim de, tipo Visitar pessoas Sim, não Eu tô distante do, Léo É difícil Mas assim, a gente tem um compromisso Aí depois que entrou o coronavírus Então é isso Mas tem uma parada que Tipo, quando nós é brother de alguém De verdade Não precisa ficar bem Não tem essa porra A amizade que a gente tem É a amizade que o tempo Ou condição Não vai mudar, saco Que bonitinho, cara Bonitinho, né? É verdade Isso é bagulho de sujeito homem, irmão Entendeu? Papo ratão pra caralho Não, mas é mesmo Visão, visão Papo de visão A gente nunca brigou na vida Tá ligado? Tem amigos que brigam E caralho Ainda mais num ambiente assim De fama pra caralho Exatamente, fama Lida com dinheiro Praticamente somos sócios De uma empresa, né? E a gente via várias bandas Como a cabana Por causa disso, né? De briga entre os membros Porque eram quatro Eram cinco E fulano acha O outro não acha Os outros caras que saíram Saíram brigados? Não saíram brigados não Mas cada um com o seu Cada um No momento que a gente tava Tipo, construindo a parada Mas assim, nada é à toa, né? Deus tá aí pra provar Mas tipo Eu tava com os quatro Os quatro de cabelo lisinho Um só que era moreninho De cabelo par Aí eu falei Não, demorou Moreninho que eu digo Era branco, cabelo preto mesmo Tipo, não era lisinho Mas era Pô, tranquilo Dava pra ir ali No estereótipo de boy band Do rap Vamos supor Aí tu foi e chutou o moleque Porque ele não era aluno Nada, o moleque chegou e falou Aí No invés de fazer isso não Fazer faculdade de direito Pô Caralho Errou Errou feio Errou rude É porque tava no início, né? A gente tinha 14, 15 anos Mas aqui para a novinha Bagulho doidão É aquela fase da pressão dos pais Não, mas eu entendi O caralho É difícil o garoto de 14 anos ter Manter o contato com esses moleques aí? Até hoje Hoje ele, moleque, tem uma loja de carro De acessões de carro maneiras Não, moleque é brabo É O outro, infelizmente, faleceu Era polícia, mano Não acredito? É Meu parceiro, o Patrick O que era de cabelo Não era o único que não tinha cabelo liso Que a gente falava Não, mas tu até Aquelas minas que como? Ah Esse moleque de cabelo liso Cara, que era um homem diferente Aí pum, era o Patrick Era me ensinar Esse era ele Moleque, o bagulho era bem montado Aí uns anos depois Ele fez prova pra polícia Virou polícia militar No Rio No Rio Morreu, pô Apareceu nessa época Que tava morrendo Muito polícia militar, mano No Rio Infelizmente Ele foi um deles Não, mas meu parceiro Meu brother Tipo, caralho De infância mesmo Sinto mesmo Pela perda dele Que o bagulho Além dele ser do Bomes da Estronda Ele era meu amigo de infância Antes do Bomes da Estronda Ele era meu amigo mesmo Mas assim, mano Inclusive tem a foto dele Lá na Lagoa Rodrigo de Freitas É, quando morreram Vários PM Aí botou Vários PM que morreram Nesse ano Nessa época A foto e o nome Assim, ele tava, mano Tu tirou a foto, né? Tu me mandou Enfim Mas a vida tem dessas, né? Mas a vida tem dessas, rapaziada E eu acho que o que acontece Esse disco aí É Diego e Léo Ou é Bomes da Estronda? Bomes da Estronda Juntando a experiência dos dois Pra promover um A essência Estronda Renovada Repaginada Para os tempos atuais Essência Estronda É engraçado Porque Estronda Que tem que falar Tipo, Essência Estronda É tipo O bagulho do Volvo O refrão era tipo Ela quer dar um rolé de Volvo Mas mano Eu só tenho um Golf Aí já tipo Já marolou Entendeu? Já posso falar do Volvo Era isso É um bagulho bem engraçado Essa é a essência Estronda É tu tipo Pô, eu quero pegar a mina Que quer o carapá Mas eu não sou pica Mas porra Vou dar o meu desenrolado É a frase do Felipe Hatch Que eu sempre falo É Nós não é foda porque tem Nós tem porque nós é foda Entendeu? É, entendeu? Era tipo isso Não é porque eu tenho um Volvo Que eu vou te pegar É que eu sou desenrolado Eu tenho um Golf Mas tu quer dar rolha de Volvo Vou dar um jeito de arrumar um Volvo Pra tu Você ligou? Essa que é a ideia Do bom de Estronda mesmo É o desenrolado mesmo A gente faz o que tem que fazer Por causa da Dito Cuja Entendeu? É Por que Estronda? Porque esses caras Que começavam no início Que a gente ouvia MC Fox Que eu falei Ah, eu, moleque Eles falavam isso Falaram isso numa música Eles falavam também É porque o bagulho é Estrondar Estrondar é Estrondar vem de você Tipo assim Isso lá, Estrondar Eu tô ligado Do que é Estrondar Por isso que quando alguém fala Pô, bonde da Estronda Caralho, o bagulho é escaralhadão Estrondar é uma gira Que vem do Estrondo Um barulho muito grande Que te chama muito a atenção É tipo um trovão Isso, então isso foi virando uma gira De tipo assim Hoje a gente vai pra night E vamos Estrondar Vamos Estrondar É tipo assim Vamos chegar chamando a atenção As gatas vão colar E é que nós Os caras do momento Tipo isso, entendeu? É isso É da hora Pior que é da hora E na época O bonde da Estronda Era uma letra Da música desse maluco Ele só falava Moleque Ele mandou Numa vez só Eu ouvia direto Ele mandou Partiu então O bonde da Estronda Pelas portas das boates Fazendo a ronda Partiu o bonde da Estronda Caralho, bagulho E na época No Rio de Janeiro Tava com a moda De vários grupos de amigos Formarem um bonde tal Bonde X Bonde N É, tu não pegou Essa época não? É o bonde de não sei quem É o bonde não sei da onde Na época do Tirei Onda Rio Rock Tour Caralho, é o bonde Eu não era de bonde nenhum não Não, mas tu não chegou a nego Conhecer o vagabundo Eu era do bonde Foi do bonde do Tigrão Também Foi o bonde Realmente é isso É, Realmente é isso Bonde dos careca Tá ligado? É, é isso É, pô Não, mas o bonde do Tigrão Também foi dessa Mas é tipo assim O que aconteceu Tava uma moda no Rio de Janeiro De os grupos criarem um bonde Criar esses grupos de MSN De fotógrafos Sem ser musical Sem ser musical Era o meu bonde Grupo de amigos Era o meu bonde O clã Era o clã O que hoje em dia é clã Gang, gang, bro Não sei o que É, tem essa porra Aí Aí juntavam bondes Pra se encontrar Pra ir pros eventos Pra ir pro Rock 2 Pra ir pro Tirei Onda Pra ir pro evento de rock Evento de skate E isso se juntava E tinham bondes Que não se davam Então se encontrava Davam umas merdas Entendeu? As coisas assim Coisa de adolescente Malucão Pagando de lock total E a gente criou o bonde Então O grupo de amigos Era maior do que Só nós Três Nós quatro Eram vários amigos Lá de Maricá De Niterói Da Tijuca De Copacabana Que se encontravam Pra ter esses encontros Dos amigos Como nós morávamos longe Nos encontravamos Pra ir pros eventos Entendeu? Estrondar o bagulho Então quando a gente criou O grupo A gente falou Que nome a gente vai dar? Ah, vamos dar o nome Que a gente já tá usando Ah, eu falei Bond da Estronda Por que não? Porque bagulho é bolado O Fox fala nessa parte O que era o moleque Fala nessa parte Pô, mas bonde da Estronda É muito pá Não sei o que Eu lembro que o moleque Falou o Marquinho Acho que vai ficar Meio parecendo funk Bond e tal Ah, foda-se Não, foda-se Aí eles usavam Bond de garote Esses caras que cantavam Essa parada Fox e mãe Eles falavam Não, nós é o bonde de garote Não sei o que Só que em uma letra Ele mandou esse bonde da Estronda Eu falei Hum, deu uma olheviada Agora meu corpo Ele é esse bagulho Bond de Estronda Pá Pum Aí foi Deu certo Sei lá, a galera Curtiu o bagulho do BDS também Fez a maior sigla Deu uma moral também Foi assim, mano A maior doideira essa porra Qual que foi a festa mais pica Do bonde da Estronda? A gente vai mijar também Caralho, é Acho que foi Barra Mansa Sempre falo Fechou de prefeitura Porra, 25 mil cabeça Barulho Caralho, um mar de gente Mas teve aqui em São Paulo também Não, mas aqui em São Paulo também Eu prefiro na Real Shows Que são menos pessoas Mas com uma vibe maior Só que sempre eu lembro desse Como um mar de gente Caralho, eu lembro 25 mil pessoas Porque teve o Play Center também Com 15 mil pessoas Pô, Play Center Tá ligado? Tô ligado, tô ligado E Catra Que tem esse vídeo no YouTube aí Bagulho é relíquia mesmo Caralho, o Catra entra Canta mansão com a gente O bagulho tá 10 mil pessoas Cantando muito Fervoroso Acho que foi o melhor show Foi esse do Play Center mesmo É porque eu lembro Esses Barra Mansa Que foi o maior Também foi, também E teve também um em Guaxupé Que foi 40 mil pessoas Mas era um festival de sertanejo A gente cantou no camarote Tipo de playboy, tá ligado? Quando tu vai no show do camarote Tem um artista pica rolando ali Eu falei, caralho Agora tá muito importante, né? Cusão Agora tá muito como? E teve também os eventos Tantando nos camarotes Não tá importante VIP nessa porra E teve os eventos da Coca-Cola também É, fizemos Coca-Cola Caralho Coca-Cola é Investe bom Fizemos, Fortaleza Rapaz, fiz um show Ah, essa é maneira, hein? Fiz um show em Fortaleza Esse do Coca-Cola Que tu me botou na carcunda Que todo mundo tem esse vídeo Você bota a banda de trono E Fortaleza Apareceu o show Esse moleque me bota aqui E o Whindersson E o Whindersson Tava na caixa de som Do PA na frente Vendo o nosso show assim, ó Ah, que da hora Ele me falou isso Ele, pô, viado Vocês fizeram o show lá em Fortaleza Ah, não sei se é Fortaleza, Recife Foi por ali, mano Porque os shows da Coca-Cola Só que ele falou Foi da Coca-Cola Eu lembrei que era um festival muito foda O caralho Eu tava no PA ali, viado Vendo assim o show de vocês Caralho, muito doido Ele me falou essa porra E, cara, a vida é foda, né? Tu nem imaginava virar um youtuber Então, mano Eu fico E as festas privativas? Qual foi a melhor festa? Melhor festa Cara, quando a gente tinha 17 anos Já morava Na puta cobertura Com piscina, jacuzzi, sauna Não tá certo isso É, o barulho tava todo errado Tava esquisito A gente ia pra show Viajava Quando voltava tinha gente Num apartamento Que a gente nem sabia quem era Que loucura, né, mano? A gente viveu um rockstar Meio Meio fora da idade As festas privativas Caralho, eu não lembro agora A gente foi numa festa bolada Teve as festas que a gente fazia em casa, né? Lá no... Que a gente contratava o crepeiro Pra ter crepe Não, tô falando as festas que a gente foi Assim, que tipo assim Caralho, marolava Tipo, festa do Ronaldinho Gaúcho A gente não curtiu o Ronaldinho Gaúcho Mas a gente curtiu os caras Na vibe dele Como que é a festa do Ronaldinho Gaúcho? Não sei, não fui ainda Não fui ainda também Chama a nós Pô, chama a nós Tá maluco Qual foi a festa de um cara pica aí Que você já falou Então, tô tentando lembrar aqui Mas tem uns caras em São Paulo Eu nunca fui em festa nenhuma De ninguém pica, tá ligado? Eu não sei como eu fiz a experiência Eu fui muito em festa de bicheiro Que tinha todos os artistas pica Sério? É Eu não vou nem dar muito nome É, velho, não sei nem falar Caralho Porque se não Fazendo uma festa comum Só que o bicheiro tava bancando Tá ligado? Fazendo as coisas diferentes Aí de repente estiro pra cima Hoje é no amor Não, não, até que tipo Umas festas de uns caras Que era brabo Chamava todo mundo Aí quando tu via Que a realidade de bagulho Era como? Caralho, bagulho É desse jeito mesmo, né? Demorou então É normal, pô É, fecha como qualquer outro Pô, vinho Do Ronaldinho Tem umas fotos famosas dele Na piscina Que assim, peça Essas festas do Ronaldinho De mulher e tal Então, pra gente É bem comum Ter esse tipo de festa Essa experiência É da hora, cara É legal isso aí É maneiro Isso aí você vê que é diferente Acho que eu nunca vou viver Essa porra, entendeu? Vai sim Que eu vou te levar no show Com a gente É que eu não posso viver Essa porra Monarca Estronda Vocês querem ver Monarca Estronda Comenta aí Hashtag Monarca Estronda Monarca Estronda Bota aí Ai, Monarca Vai passar mal com os amigos Você vai me acompanhar Pressão alta no Moral Bota o negócio Com o braço dele aí Pra medir a pressão Eu vou passar mal Depois que eu chegar em casa Ele vai levar uma surda Vai levar uma surda Não, fala que é tudo lá Tudo no amor Tudo pela arte O que acontece na viagem Fica na viagem Tu vai curtir Caralho Descasado Descasado Boladão Descasado Descasado Nem cara Bota bombom Pra desenrolar Mas ele segura a onda A gente me perda O acelerador Vamos mudar de assunto aí Voltando o assunto Voltando o assunto O disco de vocês O álbum de vocês Marquinhos que organizam Essas festas aí Vocês Nós mesmo A gente sempre organizou Faz o que? Aluga uma mansão Na época do Mansão Tagistrona Foi justamente isso A ideia Mansão Tagistrona Não era uma mansão nossa Que a gente não tinha Essa grande ideia É tipo A gente marolava com a casa Era uma casa A mansão do Frois Em Niterói É em Niterói Que rolava festa A gente alugava a mansão Pra dar umas festinhas particulares Mas eu tenho uma curiosidade Não fica esquisito o momento Assim Vocês estão lá Com várias minas Às vezes você nem sabe Quem é a mina Talvez Ou é tudo É tudo acompanhante De luxo Não Não As amigas minas Que tipo Quer colar num rolê Já é Nem curto Pagar por isso Quer dizer Também não sei Algumas talvez Não sei Talvez Talvez Quem sou eu Pra falar que não Quem sou eu Pra julgar Mas assim Nós só conhecemos A realidade delas De não Vamos curtir um bagulho Vamos Entendi Sim Mas chegou a ficar estranho Algum momento Você falou Caralho Que tipo É muito fácil Tem sete mulheres peladas No meu pé Mas é muito estranho Isso Não Não é estranho Estranho Que merda Eu queria Eu tava tentando Justificar Vai que eu Que merda Muito legal Muito gostoso É maneiro É pô Isso é bom Pra caralho Não é estranho Caralho Não mas hoje Eu sou Namoro Eu não tenho Isso aí É a vivência Mesmo antiga Hoje eu sou Moleque Tranquilão Focadão No bagulho Mas tipo Assim Essa caixa Eu falo sério Eu queria Eu tô zoando Você vai ter chefe Calma Brincadeira Ok Nem que você veja De camarote Mas você vai ter É que tu teve muito cedo Aí tu quer que ele tenha De qualquer forma O homem precisa da fase Da putaria Pra entender O que que é a bonana Pra poder ficar na moral Tu tem que ter Primeiro O critical hit Entendeu Depois que tem O flash Primeiro tu tem que tomar O critical hit Aí tu caralho Entendi como é que é Não vou ficar na moral agora Só sabe o valor Da vivência Quem tomou o fatality O fatality Tá certo Tá certo Caralho Pode botar ele no hashtag Vamos escrever essa No meu livro De frases fodas Do Flo Só sabe dar valor A vivência Quem viveu o fatality Se liga nessa parada Caralho Cara dele Essa é pica Esse moleque Ele fala Ele manda um Mas assim Esquece Anota aí Vou botar na música Essa parada Ele é moleque É uma pérola Ambulante Ambulante A gente ouve cada coisa dele Qual que era a história Que eu falei que ia te contar Do Diego Ele que falou Que ia contar A história do carro Aí do acidente Ah é Porra O Leozinho empurrou de carro Geral Bovel Você falando aí Que se empurrou Tu que empurrou no cara Hoje O cara bateu No para-choque traseiro É Aí eu falei O cara tava viajando Qual foi Eu tava parado Ele foi Empurrou Ele foi tentar Ultrapassar alguma coisa E tal Perto do sinal Aí tu saiu putasso Saiu putasso Que eu tava vindo pra cá Inclusive Buscar a Yasmin Buscar ele Vim pra cá Mas aí O cara é uma coroinha Mal humilde Tipo Nitidamente Tava vindo de alguma coisa De trabalho O carro dele Parecia um carro de trabalho Ou um carro dele Bem antigo Bem caído Você é um fucking Larry Strong É Eu falei Porra Não vou discutir É tão ruim pra mim Quanto pra ele Ainda mais ele Que eu bateu atrás dele Que tecnicamente Teria que bancar o prejuízo Do teu carro Que não é um prejuízo Quando ele viu meu carro Ele falou Fudeu Fudeu Minha viva Ele começou a falar Não, mas você que errou Eu falei Bebe, olha só Você sabe que Quer fazer BO Você bateu na traseira De um carro Você é ocupado Ele ainda tentou Dar esses miguês É Ele esperou Isso que é foda O miguia Quando tu tá certo Fala Qual é, chefe Corre Vamos fazer o seguinte Porra Me passa o seu telefone Tu que porra em mim Vamos fazer BO Nem nada Me passa o telefone E se for No caso Eu te aciono Beleza, tranquilo Provavelmente Não vai ser algo Tão grave Eu não vou nem cobrar Foda-se Aí o miguia aconteceu Aí já pensou Ele fala Aí irmão Cada um com o seu prejuízo Mas é exatamente isso O prejuízo do carro dele Já vai ser um gasto Muito Parece também Tô julgando o cara Pela aparência do carro E das roupas Que ele tava vestido De meio Meio cheio de tinta Como se tivesse pintado Alguma coisa E tal Tô julgando por isso O cara tem milhão Na conta ali É, de repente não Mas pelo papo Pelo que ele me falou Pelo que ele me falou também Pô, não tem condição Eu acreditei na palavra dele Então se eu não tiver Um custo muito alto Eu não vou Encher o saco de ninguém É, foda-se Tá certo Por mais que pra você Seja o custo mais alto O custo dele Em proporções É mais alto Sim, claro Se for mil reais Pra consertar Pra ele Consertar Pra mim também Mas eu acho que eu consigo Rapidamente trabalhar E conquistar esses mil reais Do que ele Entendeu Eu falei Pô, fudeu o carro do maluco Ele Porra, o carro dele Ficou fudido Então é mó vacilo É mó vacilo Deixa o cara Deixa o cara Pensei que tipo Só tinha fudido Qual foi a merda Que tu fez Sai comigo Comigo foi diferente Eu tava voltando De noitada Porra, Barra da Tijuca Linha amarela Cinco e meia da manhã Seis horas já Voltando Radar pra caralho Fumando aquela tronca Da macaca Tranquilidade Pior que não Voltando de noitada Indo pra Niterói Um amigo deitado Dormindo atrás Tava onde? Na barra? É, na barra Vindo da barra Voltando pra Niterói Voltando pra Niterói Na linha amarela Tá ligado? Passei do pedágio Tinha acabado de passar do pedágio Uma faixa pro normal Pra não sei o que Seis horas da manhã Tem um dia que eles Remanejam pra pista ao contrário Pra poder fazer manutenção Certo? Ele pegou a pista ao contrário Aqui remanejada Com um conezinho, né? Aí o fim vinha Bum, 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 bum Aí, moleque Não sei, fiquei tanto tempo Que acho que deu uma alertada Uma hora Na hora que Tem uma hora que volta Não, Diego Fala a verdade Não, deu a alertada É verdade O carro cheio de fumaça O sol nascendo na cara Tava de manhã já Os raios solares Infundindo dentro da fumaça Não, ele me contou Na época É que agora ele esquece E ele contou a real O maconheiro esquece as porras Não, eu tô tirando a razão dele não Tô falando que tipo assim Os raios solares entrando na fumaça Tudo branco Independente, tá voltando de noitada Quando tu volta de noitada Tu já vê O moleque carona também chapadão Todo mundo olhando meio torto Daqui a pouco Daqui a pouco o que acontece Moleque, aí eu voltando aqui Ó, a pista de Imagina, a pista contrária aqui Só de Aí tem uma hora que a pista contrária Volta pra normal Tem a porra daquela marquise Daquela Como é que é o nome? A mureta Tem a muretinha Só que a mureta Ela correta do chão Não deu tempo de eu passar pra outra Subi a mureta, fiel Rampou o bagulho Ai, fiquei colado assim Ficou preso na mureta Juro? O carro lá no alto Cheio de fumaça dentro E a faixa contrária Era quem tava indo trabalhar Era todo mundo tava voltando Cheio de fumaça dentro, viado Moleque E os caras se perguntando O que que aconteceu Pô, o sol na cara Não via nada Não, não Ai, eu juro que eu parei Olhei assim E o moleque dormindo aí Acelerando o carro Nada, aí não sai Botei a ré Nada Caralho, viado Encontrei o moleque Que se vê, qual é, viado Pô, refeão, mano Porra, o que, cara Falei, qual é, viado Nós tá em cima da mureta Da linha amarela, mano Caralho Os caras abrindo o vidro A fumaça saindo A moleque acordaram assim Abaixaram o vidro, tá ligado Aí olharam tipo assim A gente tava tipo Lá no alto Tava tipo a visão de ônibus, né De van, sei lá Tava alto E a rapaziada Que tava no trânsito Voltando na outra faixa Tava assim, juro por Deus, mano Com o celular Filmando e o caralho Caralho Dirigindo assim, sabe Cinco horas da manhã Vários trabalhador Filmando assim A gente, caralho Ó os caras E a gente assim A mureta aqui A gente subiu Ficou assim, tá ligado Na diagonal Aí eu, pô, e pra sair do carro Caralho, e pra sair do carro Caralho, abri a porta assim Bagulho altão Falei, caralho Viajamos, mano Aí desceu assim Aí veio um guarda Pô, tu vai ter que pagar aí Pelo não sei o que Do, do Ah, um bagulho do Do governo Aí você ferrou a mureta Pô, qual é Falei, não, valeu Não sei o que E pra tirar esse carro aí Eu falei, pô, mestre Sei nem como fazer Sei nem como é que faz isso aí Ele, pô, vou chamar aí Um reboque aí Então, você assina um negócio aqui Pá, e assinei a parada lá Não sei o que Moleque, tirou meu carro De uma vez Aí eu, caralho Fudeu, mano Tinha um rombo no meio O bagulho Tava, é, dividido no meio Falei, mestre E aí, como é que faz Pra continuar Ele, ah, cobro tanto Pra ir até Niterói Não sei o que Enfim, levei o carro lá Dei uns quatro contos De concerto As portês É Mas a cena maior Foi esse bagulho de E a fumaça Fudida dentro E a fumaça saindo E tipo E o moleque Nem acordado Moleque, juro que eu parado Assim, olhava pro lado Assim, vagabundo Todo mundo Assim, vários pais de família Tipo, caralho Olha esses moleque Que eles estão fazendo Estão em cima da moreta Eu falei que a história Era engraçada Muito Chet Chong Chet Chong total Sabe quando ele sobe A O Mas aí, foi Deus Que não fez um bagulho Acontecer pior, né Que doideira Para pra pensar Moleque, ficou envergado Mas tipo Nada aconteceu O melhor resultado Mas tá engraçado O carro Como assim? Ando com ele até hoje Tá ligado? É bizarro Mas tipo assim Imagina, se eu tô mais rápido E vou, varalho o bagulho Faz uns três anos É Faz uns três anos Dois anos Caralho Mas é legal ter umas experiências Assim louca, né Mas é aí que eu vi que é isso Não, eu tô tranquilão É, entendeu? Aí tu tem que passar Pelo Critical Hit E antes disso Ele já tinha acontecido Tem que passar o Critical Na época do Monsanto Agostura Que a gente fala Peugeozinho entunado Ah, da roda, né Essa aí Copa do Mundo Puta, Copa do Mundo Todo mundo faz merda Vamos tonar o Peugeot Vamos tonar o Peugeot Falei, Peugeot não é pra tonar Vamos tonar o Peugeot O Peugeot que era 206, preto Caralho Lanterna cromada Era o meu carro favorito Quando eu era do colégio Não, quando eu era no colégio Ah, no colégio Lembra que eu via na rua Do comercial do Peugeot 206 Que era um elefante Que vinha sentando O cara levava o carro aqui assim Nos lugares Aí o elefante ia sentando E ia for fazendo o carro aqui assim Porque ele tinha visto um Peugeot E ele queria ter um Mas ele não tinha Caralho Vou ver essa porra Aí o elefante vai sentando no carro Assim amassando o carro Depois aparece ele na night Assim com o Peugeot Tá ligado? Eu gostava das curvas do Peugeot Eu achava ele radical Eu achava ele radical É isso aí Aquele bagulho estiloso Estiloso Da época era um carro bem estiloso Pô, eu lembro que Aí lançou o Peugeot Kicksilver Eu, caralho Como assim, mano? O bagulho era como? Tinha um Kicksilver A logo da Kicksilver nos bancos, né? Pô, marcas de surf Eu, caralho Peugeot avançadão, né? Mas eu não tinha uns Peugeots novos assim É, não Eles perderam aquela parada Do estilo Do, é Tinha um pai de um amigo meu Que tinha um Peugeot 206 conversível, mano Caralho, eu tô ligado É muito style esse aí É muito foda Puta que pariu Muito foda Botei aro 17 Falei, porra, rodão cromado É o papo E no dia que ele foi trocar a roda Ele fumou um baseado com o mecânico Não, porra nenhuma Os caras deram mole O Léo acho que tudo que aconteceu É baseado É, não, não Não, o cara deu mole Tanto que ele me indenizou depois Ó que merda que deu Ó que merda pra tudo Ele não devia ter fumado uma coisa no trabalho Não, o maluco deu mole Cheguei lá, bota aí a roda tal O cara botou a roda Bum, parafusou Meia moda caralho, foda-se Copa do Mundo Busquei Léo Tava descendo um maitá Era uma ladeira Era uma ladeira, assim No maitá Frente a uma concessionária lá A Citroën Frente a uma concessionária A gente descendo Frente aquela porra americana Que faz o visto ali Tô ligado, embaixada americana Tô ligado exatamente onde é A descida ali Tô ligado Perto do maitá Perto do bombeiro Antes daquele bagulho de Candomblé, sei lá Tô ligado Casa de chó Isso Lá muito colorido Naquela rama No hospital na esquina O caralho A gente desceu Moleque, juro por Deus Antes da gente descer Essa porra Tava ouvindo um barulho Tec, 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 tec Toda hora Aí a gente diminuiu o volume Falou, caralho Acabou o bagulho errado Daqui a pouco O carro no chão E a roda Ali na descida Moleque, o carro fez assim Pus no chão E eu olhei Tava a roda indo Viado Descendo a ladeira Assim Caralho Matou ninguém? Moleque Graças a Deus Era a Copa do Mundo Os menores do sinal Quase mataram no peito Meteram a mão Puf Puf Pegaram a roda Puf Acho que foi uma ou duas Eu lembro Tava acontecendo o jogo do Brasil Na hora A gente tava indo atrasado Entendeu? Aí não tinha ninguém na rua Tava todo mundo vendo Mas tinha os menores do sinal Fortaleza Moleque, nunca vi Se uma roda de carro Vem naquela velocidade Pra mim Numa ladeira Não bota a mão Os menores Caralho 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 Os menores alienígenas Viado E eu ali ainda Olhando Aquela porra Quando sai a roda Arrastar no asfalto E meio que bolado Que caralho Fudeu o carro todo E os menores Vindo com a roda Aí chefe Roda aí Saiu Caralho 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 Que isso Pegou a roda Ele aí Porra Que merda Eu falei Caralho Peguei a roda Eu li tudo Fudido E Léo No carona ainda Caralho Que merda Eu com o coração Como Que isso Saiu a roda Quantas chances Acontece Você andar E a roda Sai Eu também Fiquei Aí Fui lá no cara Falei Amigo Quase morri Matei quase Três pessoas Com a roda Descendo E meti aquele Caô Básico O cara me deu Uns 4, 5 Contos Na nota dele Além de botar a roda De novo Me deu mais uns 4, 5 Contos Numa nota fiscal Que era a empresa Que botou a roda De indenização Pra eu não entrar Na justiça Nem nada Tá certo Um dia ter matado alguém Inclusive Você teve que Trocar poderosos Teve que consertar Freio Tambor de freio Que ficou no baixo Do chão Caralho É Bagulho arrastando Sai no faís Que eu Caralho O que que aconteceu Pica Meu peijou Do mansão Ainda Era o peijou Da mansão Que aparece lá Era o Porra O ícone Era o Chodoro Primeiro carro né Tu fica todo bobo Caralho Que merda Mas foi engraçado Pior que o meu primeiro carro Eu bati 7 dias Depois de comprar O meu bati 3 dias Bati não Eu arranquei o retrovisor Só isso E fudi com a entrada Do portão do meu irmão E o louco É que assim Meu irmão mais velho Ele morava Comprou um carro 3 dias Ficou louco e dirigiu Não cara Então olha só Eu tirei a carteira Em 2009 10 Vai tentar desificar a burrice E aí eu só fui comprar o carro Em 2013 Tá ligado Era um Ford Ka Em 2009 Ficou muito tempo sem andar de carro Ficou muito tempo sem andar de carro Aí eu comprei o carro Eu nem tinha segurança Pra pegar o carro lá Meu pai que foi pegar Aí beleza Aí eu andei com ele Que carro era? Era um Ford Ka 2009 Aí Andamos muito Da minha mãe lá Pra show Porra rapaz Pra show Minha mãe fortaleceu Caralho Então vocês sofreram 5 pessoas No Ford Ka baratinho 5 pessoas No Ford Ka cinza Indo pra Minas E o meu era azul bebê Azul Não era bebê não Mas era aquele azul Meio Não era azul bebê não Era azul Tipo esse aí né Um pouquinho mais claro Não O meu era azul bebê Aí então Era uma ladeira muito alta E o filho da puta mora Lá em cima É lá em Cavalcante Caralho Tu ligado Cavalcante Porra Então aí Perto da praça Uma ladeiraça que tem lá na praça Aí subi Aquela porra lá Aí lá em cima Lá entrei na garagem dele Entrar foi tranquilo Entrei Aí na hora de sair Moleque Eu não tinha a maldade Da embreagem ainda E segurar na ladeira Tá ligado Aí o carro Todo mundo se pode Nessa da ladeira O carro veio descendo E eu não tinha a maldade Da embreagem Aí o carro se esguelando E eu não sabia O ponto da embreagem Cara E descendo E o carro desceu E tinha gente atrás Não Aí a ladeira É assim E a garagem dele Era perpendicular Daí eu vim Saindo e jogando Pra ladeira O carro Só que pegou No portão dele Arrancou Fudeu a lateral Do meu carro todo Arrancou Meu retrovisor E ainda amassei O portão todo Aí fiquei Caralho E eu achando Que eu tinha feito De sacanagem Que o carro tava Se esguelando Tá ligado Era o que faltava Soltar mais a embreagem É Faltava soltar mais a embreagem Mas aí no início Você solta Em vez de ficar com medo De morrer Aí eu Caralho Caralho Que merda Boladão Aí meu irmão Não cara Tá tranquilo Você quer uma hora de arrumar Esse retrovisor é baratinho 40 mil reais Tu compra Tranquilo Aí descemos Fizemos o que tinha que fazer E voltamos Voltei pra casa dele Aí deixei o carro na rua Dessa vez Aí Depois a gente Então no mesmo dia A gente foi sair de novo Ele ia na minha casa Aí eu ia no meu carro Ele no carro dele Mas o carro dele Tava na garagem Ele falou assim Aí mano Tira o meu carro aí da garagem Caralho Mandou serinho pra você Eu fiz exatamente a mesma merda Tá de sacanagem Tu fudeu o carro do amigo Caralho Tu fudeu o carro do teu irmão Igual A mesma coisa Portão também foi pro caralho Foi pro caralho Caralho Tranquei o retrovisor Igualzinho Igualzinho A culpa foi Inteiramente dele Eu também acho Eu também acho Não foi sua Eu tinha quantos anos Tu tinha quantos anos Tu tinha quantos anos Ah cara Eu tinha Sei lá 28, 29 Caralho Que mole 28 anos Dando esses mole Chefe 28 Porra xereca É foda Caralho Não vou dar meu carro Na tua mão não Não porra Porra 28 anos Dando esses mole Por isso que ele comprou o fuso Que se mantém na linha Deve ser como a renovação Porque as pessoas Que passam esse tipo de coisa No início Hoje em dia Ficam com Agora eu sou piloto Nessa porra Que é tanta foco Nessa parada É Correto Eu já dirigi Tipo eu já fui No carro com o Igor Ele dirige bem 26 26 26 ou 27 Porra Porra Mas eu não tinha carro Nunca dirigi Caralho Sim Mas é um vacilo de 18 Você não tinha carro No barulho Não porra Primeiras experiências Esse foi meu terceiro dia Com carro Ah não É que você falou Justificável Ah justificável Não 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 Coisa de Mas coisa de virjão Mas eu era um virjão Era um virjão Estava acostumado a andar de ônibus Caralho Era um bosta Eu pensei que tu já tinha carro Não 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 Hoje eu sou bandidaço Hoje eu tô que fuzi É porra Assim o único bagulho Piloto automático Então o bagulho Então agora moleque Eu não preciso nem fazer baliza mais Caralho Tem que parar como Mais ou menos assim Não tem Tem um espaço aqui Aí tu tem que parar onde? Eu aperto um botão Aí ele começa Aí ele começa a escanear O que que tem do lado Eu vou andando devagarzinho Ele vai escaneando Quando ele encontra a vaga Ele fala assim Para Aí bota a ré Aí eu boto a ré Aí ele Aí ele Só diz assim Se prepara pra frear Aí ele gira o volante E eu vou só no acelerador E no freio Ele gira o volante Aí quando ele chega Aí vai girando Faz o jogo tudo sozinho O volante automático Você já tem que acelerar e frear Eu acelero e freio Caralho Aí quando ele manda frear É o freio Daí ele já Ajeita o jogo de novo Aí vai pra frente Aí ele manda o botão Pra andar pra frente Aí eu ando pra frente um pouquinho Aí vai assim até ajeitar E o volante vai sozinho Vai sozinho Quando o tom tá certinho Ele pronto Pode ir embora Esporteja o caralho Leozinho Pô, o bagulho é um fuso Pô, tá maluco isso aí Mas a esporteja nova Deve ter parque assistem Será? Nova da nova, né? Que eu ainda não consegui Aquela nova da nova da nova 2019 Porra, mas esse carro Foi mó difícil de achar, mané Foi mó difícil de achar Porque assim Eu queria o híbrido E o híbrido é ruim pra caralho Isso aí aguenta quanto tempo Na tomada? Se você carregar ele Não, esse não Ele carrega no Por exemplo A bateria dele Carrega automaticamente Com o funcionamento Do motor combustão Não tem o que tu Carrega Tem, mas esse daí Geralmente é todo elétrico Os híbridos Geralmente funcionam Com o desse sistema Caralho Pode crer, mané Qual carro que é híbrido aí, mané? Ah, tem um Corolla híbrido Tem o O novo Corolla Inclusive Corolla híbrido? Tá lindo Caralho, pra mim Era aqueles novos Tem o Prius também Prius, já Prius Então, sabia que o Prius Lá nos States É carro de É tipo Carro de fazer Uber? Aqui no Brasil Ele tem o maior perfil Pra isso, eu achei E aqui no Brasil É o maior carro de burguês É, Prius Eu tô ligado Porque ele zoou muito o Prius lá É, pô Ele tem várias paradas Cara, esse cara tem um Prius No Breaking Bad O carro do cara Quando ele começa Quando ele é da família É um Prius Eu acho E ele aguenta quanto Andando na tomada? Não sei Eu não sei Eu não conheço Eu sei que o meu faz 13, 14 por litro Tá ligado? Sei Porque ele vai Ele liga e desliga Eu faz dois Pois é O outro Fusion Que eu tinha Fazia Aqui em São Paulo Aqui 7,5, 8 Caralho Bebe igual nós É, mas fugindo um pouco De carro Que eu não entendo nada Dessa porra Pô, chatão, monarca A gente tá na maior brisa maneira Não, sacanagem Pode falar, moleque Dá uma cortada mesmo Pra gente viajar em outra Não, não Tu, sei lá Agora eu não sei o que falar Que seja mais importante Que carro Não, fala aí Porque tem as paradas maneiras mesmo Voltando ao assunto Voltando ao assunto Tu, sei lá Isso é bem besta Você já pensou em ficar bombadão também? Ele já não te tem que estar convencendo Essa porra Sim, não é besta não Geral fala essa porra Ele fala Porra, Diego Inclusive montei uma academia No terraço Da casa da mãe dele E ele não foi Leozinho é escroto demais Eu chamo Leozinho Porque ele era Pra mim Ele era Pô, é com esse magrinho Tu conhece parceiro Magro e baixinho Tranquilão Ele fica grande Pô, pra chamar de Leozinho Depois de 5 anos Chamar de Leozão É Leozão, caralho Tá Leozinho Leozinho, pega a visão Bagulho é esse Tá certo Leozão Não, não tem como, né Léo é só quando Tô falando sério Léo é Aí, Léo Porra Tá imponente Você sentiu? Quando tu fala Léo é quando tá armado É, o bagulho tá Aí, Léo Tô com a porra da 12 aqui Leonardo Sabe que Leonardo É que alguma coisa Vai acontecer no mundo Aí é apocalipse Mas aí é só a mãe Ou o moleque Que chama Leonardo Mas aí nunca pensou Entra na academia Então, aí ninguém falava Porra, falar com o Léo Não sei o que Caralho Ficar forte Porque, porra Vocês dois tem que ser forte Geral me manda mensagem disso Já me mandaram mais, né Aí eles assim Porra, vamos fazer um bagulho Não sei o que Eu quero não, Diego Eu quero não Só que eu não, mano Só essa lifestyle aí De comer várias merdas De fazer Porra A lifestyle pra mim É um bagulho de Filosofia de vida É que é muito esforço, né Ficar desse tamanho É foco O meu foco é outro E tu deu Mó sorte que tu tem Aquela genética Filha da puta Que come pra caralho E fica magrinho, né Mas ele come muito pouco É, porque eu como pouco Desde novo Pouca coisa já me satisfaz Ele come pouco E o metabolismo dele é acelerado Entendi Aí, porra Eu tenho um pouco de inveja disso É verdade Eu como pouco E eu engordo pra caralho Seu metabolismo deve ser lembro Você não sofre na larica não, cara Sofro, mas eu como várias merdas Só que, tipo Não é muito, assim Vagabundo vai no McDonald's Pede, porra Um Big Mac Um não sei o que Um chicken Eu vou em um quarteirão O pai dele é forte pra caralho E só Uma batata média Já me enche pra caralho O pai dele é igual o Tarzan Meu pai, pra ele dele é Tarzan, viado Caralho Mortão, altão, cabeludo Quando o Léo conheceu ele Ficou maluco Não sei o que Quarenta de braço Caralho, grandão Meu pai é maromba Hoje em dia não Mas na época que Há uns Oito anos atrás Tava na época que Tipo, vagabundo Olhava ele Pô, um metro e noventa e tal Caralho É, tá ligado? Mó carão Cabrão, meu argentino Meu pai é argentino Porra É, carão Um bração, Léo Caralho, teu pai tem Quarenta de braço Que porra é seu pai Tu sei que o trinta e oito De braço Eu falei, caralho Sei lá que meu pai Tem de braço E o Léo já é envolvido Não, nessas palavras Ele tá maluco Trinta e oito é bolado Trinta e oito é bolado, né? Tu tem quanto de braço, cara? Cinquenta Quarenta e oito, vai É que você deu uma rotadinha Então não foi muito crível Mas trinta e oito é maneiro, né? Quase quarenta de braço É maneiro, né? Trinta e oito Era a minha meta Quando eu entrei na academia Mas hoje em dia O cara que tem Quarenta de braço Ele não é de bobeira Não, ainda é fraco Que cuzão, né, cara? Vários caras que bolado Olha eu com trinta e dois Aqui nessa porra Caralho da calistenia lá Não tem quanto de braço Não entende Não entende como é que é o bagulho Aí tu tem braço pra caralho Entendam? Tu acha? Tu tem dez a mais, né? É porque pro braço É igual pau, né? Fala porra Porradão nos cornos Cara de quarenta de braço Porradão nos cornos A gente costuma falar, né? Que abdômen definido Com menos de quarenta de braço É desnutrição Abdômen É, abdômen definido Com menos de quarenta de braço E o cara com quarenta de braço Marretão no meio da fuça Meio do narela E abdômen definido Ele já começou a entrar Num âmbito de maromba Vamos dizer Derruba No queixo De quarenta de braço Os marombas Eles não são conhecidos Por serem enzímios lutadores Não, eu digo Pelo peso da porrada Porra, eu vi um galhinho De sessenta e cinco anos, mano Ele tá na frente Num pôr de gasolina Tem dois caras mais jovens Mas não eram grandes Nem nada Zoando ele E ele era ex-fugilista Tá ligado? Ele era o que? Fugilista 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 Boxeador pica Tá ligado? Tá ligado Aí ele quebra os dois Ele dá um boxe Cara, ele viram assim O braço dele Do nada pisca Tá ligado? E aí um cai no chão Aí o outro cara Caralho E vai lá trocar É isso que eu ia falar agora Tecnicamente Esse lance de pugilismo E suco É muito mais técnica Do que realmente Ser forte de músculo Sabe qual é? Sim Às vezes um cara É magrinho Sabe Sabe Sim Bate melhor Do que um maluco Caralho Mas o Coroa Derrubou os dois É rapidinho É rápido Eu já vi esse vídeo Eu acho que eu já vi Eu adoro esses vídeos Dos caras derrubando Os caras que estão fazendo Bullying no cara Aí o cara vai lá E derruba os caras Lembra do Gordinho Zangief Que pegou o outro moleque Assim Tinha um magrinho Escolachando ele Ele pegou o moleque Virou de cabeça Ah tô ligado nessa porra Aí o moleque levanta Todos os corpos Eu vi É meio perigoso Aquilo Podia ter matado o moleque Mas ter deixado ele Para o prédio Que podia Mas quando eu vi Aquele vídeo ali Eu fiquei assim Caralho Não mexe com os gordinhos Moleque é chato Moleque eu lembro Isso é porra Moleque é chato 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 Sabe quando tu vai Bater nos gordinhos Tu fala Caralho aí Vou ter que ir pra dentro Porque o moleque é chato Gordinho é enjoado Tomar as porradas Não tá nem aí Gordinho é foto Caralho É foda Os caras que são chatos Às vezes é magrinho também Às vezes nem Tem uns caras que são chatos Na porrada O jiu-jitsu brasileiro Que eu vou aí Que mano É quando o cara é chato O músculo intimida Mas não quer dizer Não dá Tem um neguinho Que toma na cara aqui Vem Que isso Às vezes eu saio Na noitada Com o parceiro meu Olha aí maricar essa porra Giovanni Meu parceiro meu Ele sempre conta essa porra Moleque A gente andava com o maluco O apelido dele era Morfeu Ele era um negão Caralho muito grande Gigante O maluco lá dentro Falou Ai tá olhando pra minha mãe Não sei o que Arrumou um carro Ele não lembra qual era Aí ele Lá fora te pego Caralho O maluco falou pro Morfeu Esse bagulho Lá fora te pego O maluco é o moleque Que isso Impossível Vou pagar pra ver Duvido que ele vai pegar Irmão Saímos da parada Do esporte Quando a gente saiu Pouco tempo Que eu olhei assim Já veio dois negão Assim E deram nesse Morfeu O parceiro nosso Aqui na nuca Buf Aí o caralho Aí o Morfeu já levantou assim Olhou pro lado Olhou pro outro Falei Que isso O maluco tomou um porradão Aqui mané Daquela que tu apaga de dois negão Do irmão Buf E levantou na boa Nada Que isso moleque Eu falei caralho E foi pra dentro Começou a rebocar os caras Esse parceiro nosso Patrick Que faleceu Que era do Boa Nesta Foi ajudar Foi dar uma bicudona Saiu correndo Deu um bico Puf Aí o riff dele saiu Voou Aí eu crente que ele ia Caralho Correu ali Meu riff Primeiro boot chefe Foda-se O carro E eu olhando assim Falei Tem nem como entrar nessa briga Aí chefe O negão tomou dois porradão Aqui com o reboco Moleque Nunca vi Aí o irmão dele O irmão dele Tava do meu lado Mais um riff na época Aí o irmão dele Era um negão Com o braço Brabo Douglas Aí ele Porra Dava pra ele entrar Mas ele como Reto Ficou assim Viu que o negro Tava batendo no irmão dele Aí o irmão dele saiu A maior O maluco tava do nosso lado Assim Ele veio Deu uma porradão Nas costas do maluco Assim mesmo Com a mão fechada Ele bateu E fez assim Aí o maluco Quem foi? Quem foi? Ele assim Caralho Cadê? Saiu correndo O maluco não viu Que foi ele Ele foi muito rato Ele bateu E fez assim Aí o maluco Lô pra trás Moleque Nunca vi isso na minha vida Eu olhando assim Que cena O que que tá acontecendo? Próximo rolê Vou dar um porradão E cruzar o braço Com essa faca aí Então tem os caras Que tu dá umas porradas Assim Ele não sente Arrebentou os caras Aí o negro separou Depois A grande parada A grande parada É que o maluco Tomou duas porradas Que a gente desmaiaria Todos nós Desmaiaria E ele fez assim Tipo um pescotapo Um pedala robinho Que isso mano De duas Aí Que isso Aí Tem uns caras Que na porrada Não tem como Tudo bem que ele era Um amigo Mas não é igual o Léo Forte pra caralho Tá ligado? Qual é Léo? Se tu tomar dois porradão Na nuca Eu caio Lógico Ah não Mas eu acho que o músculo Ajuda Porra Porra Mas ele Era tipo um armadouro Era tipo um armadouro Esse cara Não é porque tu é musculoso Que tu é imune a dor Tá ligado? Claro Claro Tá ligado? É que a gente intimida Passa sair esse estereótipo Mas tu não fica imune a dor Porque tu ficou grande Que porra é essa? Caralho Que doida É mano? Bom, vamos ler uns beats agora Vamos ler o que os caras Mandaram pra gente aqui Manda aí, manda aí Chat, olha só A gente vai ficar mudo aqui Três minutinhos Só pra chicar as pernas Andar mijado Beber o negócio E a gente já volta Vou contar até três Vai ficar mudo Um, dois, três Salve, 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 família De volta Vamos lá Vamos ler aqui uns Ô, vocês falam salve, salve, família Lá no Rio ou não? É, falo Salve, salve, família Agora é salve, salve, tropa Tropa? Tropa? Não, minha família Pau no cu da tropa Vamos lá A tal da ovelha Mandou 300 beats Conheci o BDS em 2012 Com a clássica mansão Tugstronda Mas foi em 2013 Que eu só queria Me fez virar fã de vocês Desde então a BDS me acompanha Tanto na hora de curtir com os amigos Quanto nas horas de dificuldade Quem não conhece Acho que vocês só sabem tirar onda Com grana e mulher Mas quem é fã Sabe o puta artista que vocês são Pra vocês Só desejo muita paz e sucesso Obrigado por tudo Ah, e falem um pouco Sobre a inspiração pro álbum Lado Certo da Vida Certa Uh, maneiro, bravo Maneiro, qual o nome mesmo? O Tal da Ovelha É, a Tal da Ovelha A Tal da Ovelha Pô, tirou onda aí Não sei qual é o seu nome real Mas obrigado pelo carinho Pelo carinho Então, qual vai? Qual o primeiro que a gente vai responder? O Lado Certo da Vida Certa Foi um álbum que a gente lançou Mais ou menos nessa época Que ele falou, não lembro o ano Não lembro o ano não Mas foi um álbum que a gente quis Começar a sair um pouco Dessa parada de Só falar a merda Começar a dar uns papos retos Pra galera de vida É que tinha uma época Que o funk Proibidão Falava que é O Lado Certo da Vida Errada Era um bordão Do Proibidão do funk É E a gente não era envolvido Com crime Então a gente falava O Lado Certo da Vida Certa Então a gente tem uma vida Normal, certa E vive o lado da Apegação, mulher e tal Então a gente fez essa analogia O Lado Estrondo Foi o Léo que inventou esse bagulho Foi o Léo que falou Falei Acho que eu que cheguei e falei Caralho, acho que o bagulho é esse O Lado Certo da Vida Errada Ele, pô, mas da Vida Errada não O Lado Certo da Vida Certa Eu Porra É isso aí Foi assim mesmo Falei, caralho, tá ligado Vai, é o Lado Certo da Vida Certa Papo é reto Visão É tipo isso Visão, malandro É isso aí Então a inspiração foi mesmo Esse lance do De querer passar uma A gente começou a querer Passar uma mensagem legal Pro público Isso Aí começou esse lance Aí a gente teve umas músicas Mais românticas e tal E aprofundamos mais O sentimento Da estronda Não só o ato Assim, o que a gente sente Quase as outras Filosofias envolvidas Exatamente Não só o ato Não é ir pra night E pegar a mulher O que acontece Isso é o ápice, né Isso é o ato Esse é o ato Mas o que acontece Na tua cabeça Pra isso é assim Entendi Aprofundar mais o assunto E essa era a inspiração De vocês na hora De criar esse disco Isso É Que foda Então teve Só pros Verdadeiros É, a gente teve várias músicas Que a gente dava uns papos retos Com uma mensagem um pouquinho mais Acabando ouvir a gente Falava Caralho Que doideira Nunca imaginei Bona Estronda falando isso A gente falando de vários papos Às vezes maneiras Sem muita ostentação Mantenha a essência Entendeu Mas aprofunda ela Aprofunda ela Exatamente Isso aí Então foi um álbum Bem marcante Foi uma mudança Foi tipo É, foi uma mudança A rapaziada gosta mesmo Bom A Soninho Underline X Mandou 300 bits Oi lindos Sou eu A mina que vem de pack Monarque Cinco características Que me fazem ser uma e-girl Bom Você ganha dinheiro com a internet O que é e-girl? E-girl é uma menina Da internet Que vive da internet De certa forma Tipo É bombadinha no Twitter E ela normalmente tem uma Ela é meio estranhinha Tá ligado? Ela é sempre meio Ed Meio cult Ed Assim, sabe? E-girl é Cabelo azul Gosta de K-pop No caso dela não é esse Doidona, roqueira Pá, gótica É, cara Malucona Eu sou nerdão Explicando sobre mulher Então, mano Vai Leve com Cabelo azul Malucona Meio hentai Isso Gostei Ela falou que tem o maior Aqui ó Léo é o maior punheteiro Gosta muito Já comprou meu pack? Ih, vou comprar o pack não Tá vendendo o pack Ó, mas então Patu tem uma mensagem especial aqui Ó, Diego Se quiser namorar comigo Eu aceito Ih, caralho Caso seja comprometido Por favor desconsiderar Que isso Eu vou ter que desconsiderar Mas ela tem o arroba aí Ela tem o arroba aí Pra gente ter curiosidade Depois tu me fala aí Depois eu te passo Mas passa o arroba aí Não dá não Manda sincerinho Tu fica caralho Como é que você sabe Que eu sou comprometido Várias fotos no Instagram Uma agulha esplanadão Vamos lá, próxima Léo já é né Léo já é né Léo já é né Léo já é um Link aqui enorme do Instagram Se vocês curtirem É de vocês Pô, obrigado cara Vou dar uma olhada Obrigado, valeu Tamo junto Tem problema criar um tutorial grátis Ensinando a recriar essa animação? Não, tem problema Claro que não, cara Net bronca Net bronca Tá, é O Gabs e Bast Mandou 300 bits Salve, salve família Minha pergunta vai pro Léo Monstro Gostaria muito de ver um podcast Em formato semelhante ao Flow Ou Master Podcast Com o pessoal do Mundo Maromba Lembra que você já fez algo parecido no FDM Fábica de Monstros Fábica de Monstros Até com o Mestre Sardinha Sim Apesar de ainda gerar muitos views Acho que o conteúdo Maromba Está muito mais Ah tá É porque faltam umas vírgulas aqui Sim, é difícil Vamos lá É Apesar do Apesar de ainda gerar muitos views Acho que o conteúdo Maromba Está muito mais do mesmo E um podcast monstro Teria muito mais A minha atenção, por exemplo Então, no Fábica de Monstros Eu fiz o quadro Convidar do Monstro Onde eu convidava e tal Igual vocês fazem aqui Mas era eu e só mais um cara Não tinham dois apresentadores no caso E era bem legal isso Bem despojadão e tal Por isso fez tanto sucesso Atualmente eu tentei começar algo parecido Chamava Mesa Maromba Legal, mano É tipo Mesa Redonda Mesa Maromba Eu colocava Eu, um atleta de fisiculturismo renomado Um profissional da área Um médico, esportista Alguma coisa E um convidado X Assim, um fã Alguma coisa E debateríamos um assunto específico Bom, quando tu se mudar para São Paulo A gente está se mudando Para fazer uns estúdios aí É, a gente vai ter uma casa grandona Cabe um estúdio estrondão Eu não vou mudar para São Paulo Mas eu faço a parada com vocês Já moro em São Paulo Não, mas aí teve um cara Um youtuber Que já tinha lançado um quadro Chamado Mesa Maromba Ele ficou puto E falou merda pra caralho Não gostou muito do que eu fiz Com o mesmo nome Mas eu não sabia que ele usava Ah, mano, porra Todo mundo já usou todos os nomes na internet Aí me desanimou Falei, ah, foda-se Não vou gravar mais essa porra não É Ah, não, não Mas é legal Então nós vamos lançar um Com o nome de Mesa Maromba Mesmo pau no cu desse moleque E é isso aí Tá até reto É, você não patenteou Foda-se Foda-se Tá O G Leite Mandou 300 bits Gostaria de mandar um salve Para a galera do Flow Igor, Monarca e Jean Vocês são foda Salve Léo Stronde e Diego Tug Valeu Tamo junto E gostaria de saber Qual o sabor Da Filingues Juice Eita Isso é coisa do Monarca Filingues Juice Filingues Não sei o sabor Vocês Como é o sabor da Filingues? Será que é isso? Será que é isso? Caramba Eu não provei ainda, cara Eu vou provar Desculpa Tem um feeling aqui também É isso mesmo, meu amigo É isso aí, meu amigo Olha, a gente até pôs a mesa A gente tem uma caixa postal É Ah, foi um presente Não, não Não, não Cara, a gente dá uma moral Para uma galera Que não patrocina A gente não dá dinheiro Esse Dromel, inclusive Se bem que eles patrocinaram Um outro programa É Muito gostosinho Da nossa network É muito gostoso mesmo É, bom Obrigado, cara Pelo Juice aí Eu ainda não provei Só porque o meu Eu tinha acabado de recarregar Pô, mas só uma dica Ele gosta de Nixalt, tá? Não esse aqui É, eu sou maluco É, cara Você não devia estar fumando Nixalt Nisso aí Eu sei, eu sei Inclusive, eu sei que a gente é o convidado Mas vocês estão demais, hein? Vocês estão famosos Cara, a gente tá bem famosa Vocês estão brabão, cara Cara, se vocês estão falando O que a gente tá falando Mas qual que é o que te O que te diz isso? Porque eu O YouTube entrega muito bem vocês É E muitas pessoas do meu ciclo de amizade pessoal Falam muito de vocês E muito bem de vocês Não, vocês estão viralizadão Vocês entraram naquele bagulho Vocês estão viralizadão Viralizou, tá ligado? Que você entra no Instagram Aí bota no Explorar E tá pouco Vocês estão no hype, vamos dizer É, cara, vou te falar, moleque Na moral Botei no Explorar ali Bagulho brotou, tu é Que felicidade de falar com os carioques, irmão É, papo reto Na moral, gostosão, moleque Na moral Eu sinto falta dessa ondinha Dessa onda, né? Dessa amarela Que a gente fala assim O que que tá rolando? Tá rolando aqui, pô Explorar famoso pra gente É isso aí, ó Pum, botou, tá ali, ó Foi o podcast de entrevistão Não sei quem, bababá Bom, entrevistando é o caralho É que a gente troca ideia Troca ideia, é Entrevistando é o caralho É que eu tava falando com o Monaco No intervalo aqui Ó, a parada de vocês É maneira por causa disso Porque não é uma entrevista Não, é troca ideia Vocês não tendenciam A conversa pra nenhum lado Vocês vão... Gente, pelo contrário Acaba indo embora longe pra caralho Isso que é maneiro É isso que é maneiro É natural, é orgânico É muito foda Da hora, mano, da hora Da hora que tu percebeu isso E inclusive é uma dica Que o Léo tá dando aí Pros próximos podcasts Tá ligado? Sim É isso, deixar natural, mano A vida real é muito mais interessante Que qualquer coisa Que você artificializa E como a gente tava falando Daqui a pouco Quando o podcast começar a monetizar Vocês estão na rampa Cara, ele vai mudar E a gente tem a visão De tentar fazer essa cena Crescer cada vez mais também E é pra porreter Se tu vier Se tu tiver essa ideia E quiser botar pra frente A gente ajuda pra caralho A gente vai trocar ideia Sobre business Números Bom O Sharks157 Mandou 500 bits aí 157, moleque Caralho Salve Flow Passando pra fazer aquilo E mexendo a minha loja De venda de produtos digitais De revenda de produtos internacionais Mas foi 500 bits Não foi 5 mil bits Mas aí tu errou, irmão É, pois é Faltou um zero aí Nesses teus bits aí Mas salve, salve aí Beijo pra tu Fala rapidinho o nome da loja dele Só pra ele não perder a oportunidade Literal Story Não, fala mais Literal Story Caralho Literal Story É isso? Acho que sim Tá bom É Literal Story É, exato Inconscientemente Story Tá bom, vai O Marcos Lima Mandou 50 Aí, sou fã de geral Que tá aí Mó tempão, mané Esse aqui é carioca também É, essa aí Não tem como não Conheci o rap Por esses malucos aí Igor Sou pirata, porra E Diego Vamos fazer um feat E Léo Fala do Leto E diz pros caras Trazerem ele no flow Fé Manda não Manda não Não Manda Ah, aí fodeu aqui, ó Ah, é Mas ele quer dizer Não manda salve não Ou manda Foda-se Não vou mandar porra nenhuma não Pão no seu cu Ou manda Faz um feat, demorou Qual é do Leto? O Leto é um rapper Que canta Música blindão comigo É uma música bem famosa Estourada A Eclipse bolada Tá batendo 50 milhões de views Inclusive Caralho Não, o bagulho é boladão Música bem fora Que a gente fez com a equipe Vândalo Que é uma das maiores equipes De cinema brasileira É, o bagulho Brasileira não É, a Argentina Era internacional Mas Brasil é uma das maiores Tava no Brasil Mas os caras são gringos Enfim Bolado Ah, eu não tô entendendo Esse maluco aqui, mano Como é que esse maluco aqui Fica te contradizendo toda hora Mãe, mete a porrada nele Ele fica me lembrando As coisas que eu esqueço Não, mete a porrada É que tipo É brasileiro Uma coisa tá te lembrando As paradas Como que é essa porra Não, mete a porrada nele Eu falei não Os caras são gringos Mas eles estavam no Brasil Agora eu não sei se eles estão Estados Unidos Ele tentou consertar Algo que eu já tinha falado Entendi, entendi A empresa é brasileira Mas eles são da Argentina Não tem medo de tomar as porradas não, Diego? Quê? Não tem medo de tomar as porradas não? Tá maluco esse moleque aqui Tá maluco o Método e o Traquinas Conhecer ele Não consigo ter medo dele não O Método conhece o cara O Método e o Traquinas Tu vai ter medo dele? Não, moleque A gente não precisa nem chegar Nesse ponto também, né? A menos chegar Senão ia falar Toma Eu e o Léo brigando O bagulho é doido, mano O bagulho é doido, né? Não, a gente não tem essa porra de físico O bagulho é a ideia que corta o outro Quando tu chega numa fase Que tu é muito profissional com o cara Ou tu é muito amigo Não tem essa porra de físico, não Você quebra o cara na ideia Então o bagulho é... Não interessa, tá ligado? O cara pode ser um gigante E o outro magrela Se tu falar um bagulho... Que é o caso, inclusive Que é o caso Mas pode ser... Que é o caso Muito provável Qualquer ideia que tu der O cara vai... Provável, porra É o que mais acontece, né? Mas às vezes não Às vezes tu tá com os caras Que não tem essa parada Mas... Ah, mas esse negócio de violência É bem primitivo Na minha opinião O bagulho é a ideia, mano A gente nunca brigou O brigou realmente É, também Porra, assim nesse nível Mas eu acho que toda a relação profunda Na minha opinião Tem um momento que... Discordância É claro E a discordância profunda Não vai ser uma discordância... E a discordância é bom Claro É essencial, na minha opinião Não existiria evolução Se não houvesse a discordância Caralho, mais uma ali Pra gente pôr no nosso livro Verdade, verdade Mas eu concordo Eu acho que isso é a base da evolução Claro, com certeza Luan Carvalho Não, Luan Carvalho SC Mandou 1500 bits Léo e Diego Sou um rapaz muito desenrolado Com as mulheres Não deve ser, né? Mandando essa mensagem aqui Será que é o Luan lá do Rio? Bom, sou um rapaz muito desenrolado Com as mulheres Mas nunca consigo ver a cara da gata No final da noite Preciso de um conselho de vocês Pra inverter a situação Como assim? Não entendi Seria desenrolado Como é que... Hashtag tático Porque tu é cego? Ah, é o Luan É o Luan É meu brother É o Luan, pô Filho do Jack É um moleque que faz YouTube também Amigão nosso Fala o canal dele Dá uma moral pra ele É... Gastando com x Dá, dá É o canal gastando Gostei, cara E a caça É, ele fez... Ele mandou a pergunta de gastação Queria pegar a mulher pra caralho Entendi É, não, ele é brabo O moleque é brabo Só que ele não finaliza a missão, entendeu? Entendi Ele não dá o laço final lá da faixa Entendi, entendi É, ele é muito engraçado também Caralho Chora os ricos E ele sempre se indaga comigo Por conta disso Tipo assim Léo, por que que Porra, eu beijei sete E não comi ninguém? E você ficou no canto No escuro E tá indo embora com duas É porque você é a fucking lé de tronco Então, porque não precisa O homem se vende pela postura Não por conta das mulheres beijam Caralho É, é isso aí Porra, o Luan aprendeu isso Depois de tantas nights, Luan É a postura mesmo Não, mas hoje em dia ele aprendeu Hoje em dia Ele mora os amigos de sacanagem Luan Meu poupil É, caralho Tá bem tutorado Tá gastachão Meu caráter kid Meu caráter kid É, isso que eu entendi A Soninho De novo A Soninho Underline X Agora eu posso te falar A rouba dela Vai, Soninho E agora ela mandou aqui Cinco mil bits Eita Oi, lindo Voltei Não resisti Até porque o público do Estronda Tem muita testosterona Eita Aí acorda com pinto duro E precisa descarregar Não é mesmo, Léo? Cá estou eu Pra salvar você Leite não coalha Fala pra ela Compre meus packs Só foto explícita Ela gravou um pack Aqui no Flow, inclusive Jura? Você está nessa cadeira aí Com esses microfones aí Eu vou comprar um pack Vou ajudar a indústria brasileira Então Pela que não foi nessa mesa É, foi na outra mesa Bom, a Mas ela Moleque Depois tu vê lá Ela mandou Que manda um Um menu degustação Pra eu saber assim É, eu acredito Então segue ela no Instagram Ela mandou aqui Arroba Sono Underline X Aquele tracinho embaixo X Sono Underline X Aí ela manda aqui Soletra pros punheta Marombeiro Entender O Rafa Moreno Mandou 600 beats Salve Tive o prazer de tocar Rafa o que? Rafa Moreno É, cara Não, não Não, não Tive o prazer de tocar Em algumas noites Que o bonde da estronda Tocou Na extinta Cool Club Cool Club Aqui em São Paulo Atualmente chama Venue Club Ah, é a Venue É, é O bagulho maneirão O bonde da estronda Era sinônimo De casa cheia É PS, me trocaram Na festa do Flow Ô, ô, Rafa A gente vai fazer uns sets Tá ligado? É, cada um é O DJ vai tocar Rafa Moreno Rafa Moreno Caralho Ele é DJ mesmo Ele já tocou A gente fez uma festinha Ele é um dos nossos apoiadores Moleque Aí ele foi lá Tocou um bagulho lá Foi maneiro Inclusive temos que fazer Uma festa Não, nós vamos fazer Coldcast com tudo de novo Vocês estão chegando Em quanto tempo de Flow? Já vamos bater dois anos Já batemos faz tempo Não, faz Duas semanas Bateu dois anos Então tem que fazer A festinha de comemoração De dois anos Tem que passar essa porra Desse vírus aí Tem que vir a vacina aí Geral vacina Pum Mete a festa O Mitsurê Mandou 3 mil ienes Olha lá 150 meres Não é isso? 150 meres Salve galera do Flow Então, estronda GTR é top demais Tem que ser manual Tem que ser manual 34 Vai por mim Não GTR R32 Igual do Initial D Do anime mais famoso De carro do mundo Caralho, tu curte esse anime? Porra, tá maluco Sou um pouquinho nerd também Eu sei, tô ligado Sou meio dique Tinha um flipper desse Na Hot Zone Aqui em São Paulo Nossa, tem ainda Eu sei se tem Talvez tenha Eu tô terminando de ver Aqui na temporada agora Caralho, eu desci o topo fora Initial D Ele me mandou essa semana Ele falou Ai, vê esse anime aí É um anime de carro De drift e tal Takumi Fujiwara Já curti Inclusive postei a foto Com o meu carro Esses dias Falando na Takumi Fujistronda E hoje porraram no meu carro Não pode postar foto Com o meu carro O olho é foda Dá a marola É o carro Como é que é? Tá, ele mandou aqui Um vai por mim E demorou chamar O Teiji Deguchi Deve ser esse cara O Teiji Deguchi É o dono desse bagulho Pro Flow O cara apavora Na personalização Uma boa opção Pra vocês chamarem Vocês vão tirar onda Pelo que vocês falarem Esse cara parece Ultra pica Ultra pica Vai ser foda arrumar tempo Pra ele Lembra muito A Liberty Walk Aqui do Japão É, porque o Mitsuhê Mandou iene Portanto ele Não portanto Mas deve morar no Japão É bem provável Aí ele mandou de novo Aqui mais 3 mil ienes Caralho O cara tá como? Ansioso pra ver a galera Do Loop Infinito No Flow Os caras são fera na tech Abraço monarquia Igor Valeu cara Obrigado pela moral aí O Blunt Manda 50 merréis Queria mandar um salve Pra essa família Incrível Do bonde da estronda E o Flow Podcast Tamo junto E bora tatuar todo mundo aí É, o Blunt É o tatuador lá de Brasília É, tá ligado Pô, foda que tu tá lá em Brasília Né, bandido Aí não tem como É, mas às vezes ele cola pra cá É, às vezes ele vem Pode crer Ele fechou meu braço Ele que fechou a parte de cima Do meu braço todo Quanto tempo levou? 4 horas O moleque é bravo Caralho? O moleque é enjoado O moleque é enjoado mesmo Free hand Só der marca com o piloto e vai O moleque é enjoado Eita Caralho Valeu Blunt Aí quando tu vier pra São Paulo Manda um salve aí, Blunt O Fat Joker Mandou cinquentão Aí, Diego Aí, Diego Já ouviu o som do Fat Joker? Pesquisa depois O cara tem clipe com o Cevô Lá na Avenida Braz Coringa Gordo Caralho Não conheço não Lá na Avenida Braz Leme em Santana Braz Leme Abraço, você referência Caralho Aí tu é referência, Diego Caralho Fala tu Caralho Aí tu chegou na marola Aí, moleque Pô, me chamou de referência Vou começar a ficar escroto É Pior que tu é referência De pegar mulher a zeração Isso é um bonde da estrona Aí tu como Começa a ficar meio escroto Meio nojento, né Tem que tomar cuidado Não, não, tranquilão Atividade, nada a ver Não, nada a ver Atividade, foco, humildade Nessa porra É, mano Não, sacanagem Eu acho maneiro mesmo Mas Quando o bagulho fica a vera, né Tem as coisas que o nego fala assim Ainda mais em show, em camarim, né Tem que dar uma olhada aí No Fat Joker Pra ver se ele é bom mesmo Caralho É, no Fat Joker Vamos olhar aí o bagulho dele Deve ser da hora Valeu Então é isso, gente Se querem falar mais alguma coisa Voltando ao assunto Voltando ao assunto Diga, diga Quando é que saem os clipes, cara? Então Eu até tava falando com o Diego Sobre isso O que a gente faz, Diego De lançamento Eu pensei num bagulho o seguinte, né Como eu sou youtuber também Ah, não fala isso, cara Por quê? Ah, ser youtuber Você acha legal? Também Eu vou fazer o quê? Eu trabalho com youtuber Quem trabalha com youtuber É o youtuber Mas você tem facebook? Também Tem instagram? Tenho também Não, tu não é youtuber, porra Também Então você é influencer Você é instagramer Você é facebooker E o que mais? Você, na verdade Você é muito mais do que isso Isso que eu tô querendo dizer Eu sou o Leostronda, chefe É isso aí, porra Tu não é fucker youtuber, cara Mas eu quis dizer assim Uma das coisas Como eu sou youtuber Eu pensei em algoritmos de youtubers Que eu ia chegar nesse assunto O que a gente pode fazer? Sei lá Botar uma... O primeiro clipe chegou a tantos mil views A gente libera um por semana Gamificar o lançamento Isso é legal Isso é da hora, mano Né? Vamos ver se a galera engaja É legal mesmo Uma semana, né? Vamos lá, deixa eu ver assim É... Vamos lançar primeiro o Maserati Que por enquanto Parece que é a mais ouvida No Spotify É essa música A gente lança a Maserati dia... Deixa eu ver Que dia que a gente pode lançar Vou lançar aqui, ó Inédito Com o podcast Boa, boa Vamos determinar aqui Os caras vão escolher ele um dia Olha lá Vamos escolher um dia Semana que vem Ou daqui a duas semanas? Escolhe Ô, semana que vem Pô, daqui a duas semanas É Semana que vem, Diego Duas semanas só pra o Igor não... Semana que vem acho que dá, mano Semana que vem, dia 22 Quinta-feira Visão Aí, 22 tem tudo a ver, maluco Maluquice 22, prelúdio do fim de semana É isso 22 Visorado demais De outubro, quinta-feira A gente vai lançar Maserati Se ela bater 100 mil views Em três dias A gente vai lançar um videoclipe por semana Porra, 100 mil views em três dias? Quero ver, hein, galera Então, corte do Flo É pra soltar esse corte aqui No dia 21 No dia 22 É pra lançar esse corte aqui Mas eu acho que vai pegar, hein Eu confio no bom da Estrona nesse sentido Você ouviu o disco? Não, ainda não, né? Ainda não, mas... Você ouviu? Eu ouvi, não todo Mas você gostou de algumas músicas? A Maserati é a primeira Já tá batendo mais Cara, eu achei que, porra Pra ser bem honesto Eu achei que ela é bem... Bem... Comercialzinha, tá ligado? Bem... Você deve ter ouvido a primeira Que é a Maserati Que é a primeira Que dá play Eu te mandei o link, né? É a primeira que dá play Vai essa Essa é a mais comercial Se a gente tocar uma aqui Uma parte... Acho que dá merda Por causa da distribuidora, né? Mas a gente manda o link e libera É, a gente consegue liberar também, pô É? Eu não lembro de se der merda Foda-se Não, mas você... Antes de... Quando você posta Põe lá um listado Me manda o link Que a gente libera É que já tá Agora é... Agora já tá ao vivo Ao vivo já Não, mas agora não vai dar merda Vai dar merda quando for realmente postado Que é agora Que é agora Acabou, postou, tá ligado? É... Então já pega o link E já manda pra eles Mas eu queria ver Eu queria fazer... Se der merda, foda-se A gente só não vai ter A gente não deixa da merda Tá bom, taca aí Taca essa porra Se der merda, foda-se Põe a mazerate aí, então Porra Manda aí, manda aí Taca a mazerate aí, caralho Vai ficar uma horinha de merda Até a gente resolver Tá Ah, mas eu acho que em uma hora Acho que eles nem vão conseguir pegar Será que vão? Então, se eu não conseguir pegar A gente resolve Te manda pro link Não, vamos ver ela inteira Vamos ver uns 10, 20, 20 Primeiros segundos, né? É, não precisa ver a música inteira também Mas se bem que passou de 15 Já era Ah, é? Inteira ou não É, então vamos ver ela inteira Foda-se Agora, aquele silêncio Para a mazerate Do nada também, né? Tem que mudar um monte de coisa ali, né? Tem que mudar Dos carros Dos carros Que estão nas músicas O mazerate é o mais caro? É a marca mais cara? Acho que é A mazerate é muito cara Sim Que bagulho é Cara, não é interessante Tem gente do Poseidon, filho Caralho, já quebrou o bagulho, mano Caralho, ela tá sem sinal Ih, caralho É um dos carros É o Porque você acha que tem alguma coisa Do ser humano que se atrai Pelo tipo Puta, o mazerate é o carro mais caro Mais pica É exclusividade, Lec É? A exclusividade é Ele foi o primeiro que lançou essa música? Não, é exclusividade Não, cara O Mazerate Do mazerate Tem esse carro Entendi É, o exclusividade é atraente É que o bonde da estonda Vai falar sobre o mazerate Não tem nada mais atraente Que a exclusividade Verdade É, tá ligado? O bagulho é muito diferente Tipo, o carro cordeira Será que é por isso que a gente é monogâmico? Sou mais teu carro por dentro Do que o da mazerate Pode ser O Léo olhou pra você e riu Você é monogâmico Mil vezes Pau no cu da monogamia, né? O cara que é Pratica poligamia O que que ele é? Poligâmico Tá fudido Mulher pra caralho Não consigo não Tá maluco, Lec Pra mim, porra Uma mulher já é o suficiente Já é foda Poligamia é o cara Que tem várias mulheres Tá fudido Bigamia é o cara Que tem duas mulheres Tá fudido também E o cara que tem uma mulher Monotonia Monotonia o caralho Então lá Se quiser ficar solteiro Aí tu escaralho Mas quando tu tá namorando Não consigo não Minha mulher tá aí Você é lifestyle diferente mesmo É lifestyle é outro Qual é, velho? Não consigo não dar conta De uma mulher já é foda, velho Eu fico na moral mesmo Se não eu fico solteiro E que se foda Tá fudida essa porra aí? Se já fudida A gente faz de outro jeito Não, tá suave também Depois bota isso O maior rolé também Voltou os patrocinadores Isso é bom Mas enfim Acho que a Maserati É a mais diferente mesmo, né? É a mais comercial, eu acho Não, a gente tem de carro Que eles falaram É a mais diferente Não tem como Tu não vê qualquer parceiro Teu portando a Maserati Cara, eu nunca vi uma Maserati Na vida Pô, moleque Você vai ver Quando eu lançar esse clipe Maserati Maserati Pela rua A vontade Paz, justiça e liberdade Maserati Que isso? Paz, justiça e liberdade É uma música Pela rua A vontade Paz, justiça e liberdade VTS me assiga Olha bandido Você e tua amiga Uuuh Ouvindo o trap da firma Motorhead Bate o grave e a brisa Sem parecer prepotente Mas eu dou um jeito Na porra do beat Cortando a cidade Com os amigo louco Bom de dar estom Do lead for speed Eu tenho milhão de contato E uma cidade Curti demais aquele lance Que vocês colocaram lá Aquele gifzinho no videozinho Que lá é maneirão Ficou muito foda também Essa capa de disco aí Viu o cérebro De motor Semana que vem Vocês vão tá Maserati A gente gravou o clipe Dessa parada Não montava mais ouvir E é bem gostosinha De escutar mano Você colocar assim No ambiente Numa conversa Com os amigos Brother Socialzinha né Qualquer parada Resenha Revoada né Que vagabundo fala Como é que vocês se sentem assim Quando vocês estão num lugar Assim e começam a tocar A música de vocês Chefe né mano O rei É uma sensação de orgulho E satisfação muito grande Marulando Curtindo Marulho é esse Marulho Agora sim Eu gostei Mais e mais E mais erati Eu gostei dessa parada É né Tipo mais e mais E mais erati Mais e mais E mais erati Mais e mais Bem trapzinho mesmo Bem que os caras fazem mesmo Mas essa é a faixa Mais comercial As outras faixas São mais Pesadas vamos dizer assim Aí mas foi sinistrão Gravar sete clipes um dia Já gravou sete clipes um dia Sete clipes um dia Nossa loucura Uma loucura Mas porra que loucura Nunca gravei nenhum porra Porra é que Ai mano Olhazão Cara a gente grava Cinco flows por semana Imagina sete num dia Meu irmão Você é maluco E videoclipo Que tem produção Ator Atriz Menina de clipe Nossa logística No mesmo dia E os sete carros Tem que estar ao mesmo tempo O que que faz essa logística Pra vocês Nesse projeto fui eu Caralho É Leozinho é brabo Tá maluco Leozinho é pico Nesse projeto eu fiz a maior Leozinho é pico Moleque Leozinho é o cara Desenrolado da produção Muito foda Curti Curti É isso galera Depois então vai lá Conferir no Spotify Os clipes vão sair logo mais Isso Dia 22 Da semana que vem Tá marcado Se falhar Pode ir lá cobrar o Leozinho Na casa dele lá Senão você vai ter coragem É isso Mas cobra na unida Porque é o tamanho do Leozinho Chega lá com ele Leozinho Tu não falou que era quinta Com todo respeito Quem vai upar o vídeo É ele Então cobra o nariz Caralho O bagulho vai sair no dia certo Tá maluco Responsável De idade na parada É isso Obrigado pessoal Muito obrigado Pelo papo maneiro Entrosado Amistoso Sempre é uma honra Estar com vocês aqui Obrigado Valeu Valeu galera Chat um beijo pra vocês Até a próxima Tamo junto Tchau